de vida são 26 anos, cada um quilômetro que você vai indo para a periferia, a pessoa perde um morador, um ano de vida, em média, os moradores da Zona Leste, da Zona Sul de São Paulo, em relação aqui ao centro expandido. O tema da desigualdade racial, nós tínhamos inclusive convidado a Nilma Gomes, mas ela teve um problema, mas ela estará no próximo debate, a questão racial, a questão étnica é um tema central do debate da desigualdade. Nós temos a desigualdade por faixa etária, é um outro tema igualmente relevante, a desigualdade por gênero, que é fundamental, então nós temos, e temos também a desigualdade no acesso à educação, na saúde pública, no acesso à justiça, no tema da segurança pública, enfim, é um tema que perpassa todos os aspectos da vida da sociedade, e é uma agenda absolutamente inadiável e essencial. A direita, historicamente, sempre tentou usar a corrupção para não discutir desigualdade e pobreza e exclusão social. E nós não podemos perder o eixo fundamental do país, que é essa brutal pobreza que está se expandindo. Nós temos 13 milhões e meio de pessoas vivendo com 4 reais e 80 centavos por dia, menos de 5 reais, é uma brutalidade. E temos 3 milhões e meio vivendo com menos de 2 reais por dia. Então, a gente anda na rua, São Paulo tem 24 mil pessoas moradoras de rua, é uma coisa que a gente assiste em cada esquina dessa cidade, o nível de pobreza, de exclusão e o retrocesso que nós estamos tendo. Mas não é um tema só do Brasil. E depois, no início, nós vamos começar, vou um pouco abrir essa apresentação para vocês verem que hoje nós já vamos começar a discutir alguns aspectos internacionais. Nós vamos ter o Zé Graziano, ele e a Laís Abramo estão lá no Chile, em Santiago, foi professor titular aposentado da Unicamp e foi dirigente, diretor-geral da FAO, um grande posto que a diplomacia brasileira conquistou e com o empenho do nosso grande Miss Relações Exteriores, Celso Amorim, tratando a questão da fome no mundo. E vai fazer uma exposição exatamente sobre esse aspecto, ele é agrônomo e tem mestrado e doutorado nesse tema, vai fazer uma reflexão sobre essa questão da fome no mundo, da desigualdade no mundo. Em seguida, a Laís Abramo, que também se formou na USP, mas começamos junto, mas ela é muito mais jovem do que eu, em 73 na USP, depois ela fez mestrado e doutorado na USP, é socióloga, foi diretora da OIT no Brasil por 10 anos e também foi diretora da CEPAL, da Comissão Econômica para a América Latina, exatamente na questão do desenvolvimento social, por nove anos. E agora está saindo do sistema ONU, seguramente vai contribuir muito aqui no Brasil, especialmente nessa casa, que ela tem um carinho muito especial. Então a Laís vai fazer a exposição sobre a América Latina e buscando aí apresentar os dados, o balanço que a CEPAL faz anual, o relatório que faz sobre a desigualdade, sobre as condições sociais no país. Nós temos também, em seguida, para fazer uma abordagem histórica do Brasil, principalmente o peso da escravidão na história da desigualdade no país, que é um tema que marca a nossa história há quase quatro séculos de escravidão e está na essência dessa visão da elite brasileira. O Jessé Souza, que está lá na Alemanha, está terminando mais um livro, logo, logo teremos uma importante surpresa. É um sociólogo que dedicou toda a sua reflexão a esse tema, tem várias obras publicadas. Temos orgulho de ter sido presidente do IPEA também no governo da presidenta Dilma e vai trazer aí a sua contribuição. Depois, Eduardo Moreira, que teve uma larga experiência, também é uma excelente formação acadêmica e uma vasta experiência no mercado financeiro e é um caso raro de alguém que sai de lá para vir para cá. E muito bem-vindo. Esperamos que outros sigam essa trilha e tem tido uma militância extraordinária, visitado o Brasil, debatendo temas e um profundo compromisso com esse tema da desigualdade, que eu acho que tem muito a ver com a opção de vida que ele fez. E é muito positivo que você esteja aqui, Eduardo, seja muito bem-vindo. E a Tereza Campello, que é economista, trabalhou no governo do Olívio Dutta, depois no governo estadual do PT no Rio Grande do Sul, trabalhou ao longo do governo do presidente Lula todo o mandato, é doutora honoris causa ali pela Fundação Fiocruz e depois foi ministra de Desenvolvimento Social, teve um papel extraordinário no desenvolvimento do Bolsa Família, que começou com o Graziano. Então nós temos ali quem teve na primeira fase da implantação do programa, na construção do Fome Zero, quando ele foi ministro de Combate à Fome e Desenvolvimento Social no governo Lula e a Tereza Campello, que foi a última. Estamos pegando duas pontas da nossa trajetória histórica. O Arthur também está aqui representando a Fundação, foi presidente da CUT e tem também uma militância muito forte em todo esse compromisso de luta pela desigualdade, está ajudando a organizar o nosso evento. E, finalmente, o presidente Lula, que dispensa apresentações, mas, de qualquer forma, foi presidente da República em dois mandatos, fundou o PT, é o presidente de honra do partido, fundou a Central Única dos Trabalhadores e dedicou toda a sua vida a esse tema. Programas inovadores como Luz para Todos, Bolsa Família, Salário Mínimo, a política de crescimento do salário mínimo real, que foi um 79% de aumento do salário mínimo durante seus governos e todo esforço de combate à pobreza, de redução da desigualdade que ele teve na sua história. Depois eu vou falar também de várias pessoas que estão presentes, começando pela presidenta do partido, companheira Gleice, deputada federal, presidenta reeleita e que vai estar à frente do partido também por mais quatro anos, o Partido dos Trabalhadores, prestigiando aqui o nosso evento. Mas eu começaria, antes de a gente dar a palavra para o Graziano, eu queria convidar o Clemente e o Arthur para fazer uma surpresa aqui, uma homenagem ao presidente Lula. por favor, Clemente. Clemente, diretor do Diese, há 18 anos, e veio aqui fazer uma homenagem justa ao presidente Lula. Vou passar o microfone para você. Bom dia, obrigado pela oportunidade. O Diese, criado em 1955, recebeu um mandato para tocar o trabalho da assessoria sindical e nesse mandato talvez o nosso principal tema seja o salário mínimo. Desde 1958 nós trabalhamos mês a mês o tema do salário mínimo e no governo do presidente Lula nós tivemos talvez a maior negociação salarial da história do país, que foi o acordo que as centrais sindicais fizeram para a política de valorização do salário mínimo, mais de quase 70 e poucos por cento de aumento real, mais 260 bilhões ano de salário adicional na economia decorrente dessa política. quando o Diese completou 60 anos, em 2015, nós participamos de uma seleção no Correio, o Correio faz uma seleção para selos, propusemos um selo para o Diese, mas só entidades com mais de 100 anos têm direito a ter um selo oficial do Correio. Nós não tínhamos 100 anos, só 60. Era velhinho, mas não tão velhinho ainda. E nós decidimos então participar de uma seleção, são mais ou menos 5 mil pedidos que o Correio recebe, e nós fizemos uma solicitação para o Diese ter um selo. Fizemos a escolha de fazer essa solicitação pedindo um selo sobre o salário mínimo. E fomos selecionados. E o Correio, no dia 30 de abril de 2015, editou um selo oficial do Correio sobre salário digno, valorize essa ideia. E nós gostaríamos de entregar agora ao presidente esse selo, que foi lançado oficialmente. Eu vou ler só o textinho aqui do selo, tem toda a explicação. Na época, quem assinou o acordo da política de valorização do salário mínimo, além do presidente Lula, foi o Arthur, aqui que está ao meu lado, presidente da CUT, que assinou o grande acordo de valorização do salário mínimo. Então, é um prazer fazê-los como mensageiro do Correio aqui, essa entrega conjunta dos dois que assinaram esse acordo. E do outro lado da mesa, o Marinho, como ministro do trabalho. O trabalho, exatamente. O Marinho, presidente da CUT, ex-presidente da CUT, ministro do trabalho. O selo destaca o salário mínimo como um valor de referência. Está explicando o que é o selo. Depois a gente circula para vocês verem o selo. Representando a direita, na parte superior, pelo símbolo da moeda nacional real. Na faixa central do selo, vê-se a família do trabalhador ou da trabalhadora, amparada pelos benefícios de um salário mínimo digno, capaz de promovê-la em seus direitos básicos, referenciados por ícones representativos da alimentação, a saúde, a educação, a moradia e o transporte. No fundo, o selo assemelha-se a uma cédula em circulação no Brasil, remetendo à busca permanente de valorização dos direitos de cada cidadão e ao enfrentamento às diversas formas de desigualdade socioeconômica. Depois tem todo um texto explicando a política de valorização, e ele foi lançado oficialmente, hoje faz parte de um selo oficial do Brasil, um selo que valoriza a política de valorização do salário mínimo. Queria convidar o Serginho e a Juvândia para fazer a entrega junto, o Serginho que foi diretor técnico do Diese, faz parte dessa história, Juvândia que é a atual diretora da CUT também, e fazer a entrega ao presidente. Obrigado. Obrigado, Clemente, Arthur, Juvândia, Sérgio Ribeiro, a todos que participaram desse processo, principalmente da construção do salário mínimo, que foi uma... os períodos... André Carice tem um trabalho muito interessante mostrando os períodos de forte crescimento do salário mínimo na história, foram os períodos que terminaram depois e em seguida por uma ruptura democrática. O Getúlio, em 50 e 54, depois em 1963, e não foi diferente nesse período da história. Todos os momentos que houve uma forte distribuição de renda em função do trabalho, a elite brasileira se articula para tentar interromper essa trajetória. Então, é um ser histórico, e agora vamos lutar contra a privatização do Correio, senão o Diese não recebe aos 100 anos. Muito importante que a gente mantenha como instituição pública. E, seguramente, até lá teremos vários governos populares. Bom, eu queria passar, então, a palavra para o Graziano, e só antes dizendo que nós temos hoje 2.153 bilionários no planeta que tem uma renda superior a mais da metade da população, que são 7 bilhões e 700 milhões de pessoas. E essa concentração vem ganhando uma dinâmica com esse capitalismo globalizado, desregulado e financiarizado, que não tem precedentes na história. Então, o nível de pobreza e de exclusão está ganhando contornos dramáticos, especialmente em países como, em regiões como a América Latina, com um passado escravista muito forte, com uma desindustrialização que agrava o perfil da composição da força de trabalho, quer dizer, joga para baixo, a precarização do mundo do trabalho que impacta as novas tecnologias. E nós temos uma agenda pela frente fundamental, não só retomar um projeto de desenvolvimento que teve inclusão social, distribuição de renda, criou um grande mercado interno de consumo de massa, dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, mas também o tema, por exemplo, da reforma tributária, que vai começar agora em fevereiro. E que a questão central é a desigualdade. Essa é a questão central do debate dessa reforma. Eles querem passar a ideia que é simplesmente uma mudança técnica, burocrática, e a questão da distribuição e da desigualdade não é uma questão de técnicos pretensamente eficientes nas suas competências, ainda que eles façam parte. É uma questão da democracia, é uma questão da participação da sociedade na definição das políticas públicas. O Piketty, que é um grande especialista, tem um livro que é aquele, que eu gosto muito, que é As Urnas Cidadãos, mostrando que é através da democracia que você reverte a desigualdade e muda essa história. Então, vamos iniciar com José Graziano, grande intelectual, grande dirigente da ONU, foi reeleito no seu mandato e deu uma contribuição extraordinária, levou a nossa experiência do Brasil, a marca desse governo, que o presidente Lula construiu a sua trajetória e a sua prioridade no combate à fome. Essa foi a sua grande bandeira no primeiro governo e ao longo de toda a sua trajetória, que teve prosseguimento com esse grande companheiro que é o Fernando Haddad, que esteve aqui na última campanha. Também muito bem-vindo, Fernando. E te saudar hoje, um dia muito especial, gostei muito das notícias que eu li de manhã. Parabéns. E o José Graziano, então, começa a nossa apresentação. Nós vamos dar 15 minutos para cada apresentação, para depois o presidente Lula fazer uma intervenção fundamental para que a gente saia aqui, como ele tem dito, tem repetido, com indignação em relação à questão da desigualdade, da pobreza e da exclusão, da fome, não aceitar mais essa situação que o país atravessa. José Graziano, com a palavra, muito obrigado pela participação e fique aí com seus 15 minutos. a todos e a todas. Uma satisfação ver vocês todos aí reunidos e lamento não poder estar presente. Eu tenho 15 minutos que a Luísa me deu para falar sobre a desigualdade e a fome no mundo. são dois temas muito simples de entender. A desigualdade é uma ideia oposta à noção de igualdade, que é basicamente tratar das diferenças, dos atributos entre as pessoas. Agora, esses conceitos mais simples, como a desigualdade e a fome, são muito difíceis de medir. E o primeiro ponto que eu queria ressaltar é que a gente pode levar horas, dias, anos na discussão dos dados, das fontes, etc. Por exemplo, eu não vou tratar do rol de milionários, que foi a base do relatório da Opsfam. Não acho que é uma boa aproximação do tema da desigualdade. Eu vou ficar com a abordagem do grupo do Piketty, da Laboratório Mundial da Desigualdade, que agora foi, eles fizeram o capítulo número 3 do relatório do PNUD sobre desenvolvimento humano. Está disponível apenas em inglês, por enquanto, na web, mas logo vai estar a versão disponível em espanhol e possivelmente em português também. Digo isso porque esse grupo inovou, eles juntam os dados da renda das pessoas com os dados fiscais, quer dizer, junto às declarações da PNAD, por exemplo, com os dados do Imposto de Renda. Isso permite corrigir o principal problema dos dados de distribuição de renda, que é a falta de uma aproximação da riqueza, que é principalmente a subdeclaração das rendas altas. só para vocês terem uma ideia, se estima hoje que esse grupo do Piqueti estima que de 8% a 10% do produto bruto global do mundo está escondido em paraísos fiscais na forma de fluxos de capitais não declarados e ativos financeiros não declarados. Então, isso já introduz um viés brutal. Eu não vou tratar dos dados, vou procurar falar o mínimo possível do dado, mas é difícil não falar dos dados quando se trata desigualdade. Vou começar dizendo que há pelo menos quatro grupos de países no mundo para mostrar esse tema da desigualdade importante. E a medida que eu vou usar aqui, que é mais fácil de entender, é a proporção da renda total apropriada pelos 10% dos mais ricos. Então, se pegar todo mundo dividir e pegar 10% da parte de cima da distribuição os mais ricos, quanto eles têm da renda? Em função disso, dá para dividir os países do mundo em quatro categorias. A primeira categoria são os países europeus. Eles têm em média menos de 40%, na verdade, 37% da renda total, os ricos. Os ricos se apropriam de menos de 40%. Aí vem um segundo grupo, que está a China, Rússia, Estados Unidos e outros países grandes, que tem entre 40% e menos de 50%. os ricos, os mais ricos, chegam a se apropriar de menos de 50%. A China tem 41%, por exemplo, os Estados Unidos tem 47% dos 10% mais ricos da renda, da corpinha da renda. Aí vem o terceiro grupo, que é o grupo dos países africanos e aí também se inclui o Brasil e a Índia. Os 10% mais ricos se apropriam entre mais de 50% e menos de 60%. No caso do Brasil e da Índia, por exemplo, os 10% mais ricos se apropriam de 55% de toda a renda. É possível de medir, estou deixando de fora aquelas coisas que a gente não consegue medir. E finalmente há um grupo de países que são os mais desiguais, que os mais ricos se apropriam de mais de 60% da renda que são os países árabes do Oriente Médio. Então, um grupo onde a renda é melhor distribuída na Europa, um grupo intermediário China, Rússia, Estados Unidos, um grupo onde a renda é muito concentrada, África, Brasil e Índia, e um grupo que é extremamente concentrado. A característica importante é que, ainda que isso já seja muito alto, a desigualdade vem crescendo desde 1980. Todos os países do mundo, praticamente, a desigualdade vem crescendo. E o caso mais rápido é o crescimento da Rússia, que eu vou voltar ao caso e tem tudo a ver com a privatização da maneira como ela foi feita na Rússia. Importante ressaltar que o grupo que eu me referi da África, Brasil, Índia, esse grupo tem uma estabilidade fantástica. A distribuição da renda não baixa nem sobe. É estável e muito alta. E isso tem tudo a ver, eu vou voltar a esse tema também, com a distribuição da riqueza e principalmente da propriedade da terra. São países que têm a terra muito concentrada. Então, não baixa, a renda dos ricos não baixa nunca. vou entrar agora falar um pouquinho das diferenças de padrões desse crescimento da desigualdade. Todo mundo está crescendo a desigualdade, mas cresce em velocidades diferentes. E eu vou resumir dizendo que a elite econômica, tanto dos países ricos como dos países pobres, teve ganhos extraordinários a partir de 1980, principalmente com a globalização. Mas isso não se deve às políticas de globalização. Quer dizer, a política de abertura comercial, a política de comércio, livre comércio, se deve às políticas nacionais, basicamente. Processos de privatização, como foi controlado os salários, etc. Eu vou tomar como exemplo a desigualdade nos países dos BRICS. Na verdade, sem o S, no BRIC, porque não temos informação da África do Sul. Então, a China. A China está crescendo a renda dos mais baixos. E, como tudo na China, os números são enormes. Cresceram desde entre 2000 e 2018, cresceu 263% a renda dos mais baixos, dos 40% mais pobres. Mas, esse crescimento foi ainda maior dos mais ricos. O 1% mais rico na China cresce o dobro disso, mais de 500%. que a China também está tendo um aumento razoável, rápido, da desigualdade. A Índia, mesma coisa. O grupo mais baixo cresce, mas o grupo mais alto cresce muito mais. a Rússia, então, nem comentar, mesmo padrão, o grupo mais alto sempre cresce duas ou três vezes mais que a renda do grupo mais baixo. E o nosso Brasil? Nosso Brasil é um caso especial. A renda dos mais baixos cresce. Os 40 menos crescem em 14% entre 2000 e 2018. mais o 1%, mais rico cresce ainda mais rápido. Quer dizer, nós temos uma elevação de renda, uma redução da pobreza, da miséria, significativa, mas temos um agravamento da concentração da renda e da riqueza. Resumo da ópera, os mais ricos estão se apropriando cada vez mais do crescimento da renda mundial com o processo de globalização. O Brasil mostra aquela estabilidade num nível muito elevado e, como eu disse, tem tudo a ver com a distribuição da propriedade da terra, mas também na falta de um imposto importante sobre herança. A transmissão da desigualdade do Brasil pela herança é um dos casos notórios entre os países do mundo. Poucos países do mundo, exceto aquele grupo que eu falei, África, Índia, Brasil, não tem uma política de taxação da herança significativa. Vou falar um pouco agora sobre a diferença do padrão europeu dos Estados Unidos. O que nós vemos é que a desigualdade também está crescendo na Europa, mas é um ritmo bem menor do que está crescendo, por exemplo, nos Estados Unidos. Os Estados Unidos têm um forte crescimento das rendas, principalmente porque a parcela dos mais pobres cai, ao contrário dos outros lugares, como a China, Rússia, outros países que eu mencionei. nos Estados Unidos a parcela dos mais pobres cai, diminui 5% a renda dos 40% mais pobres entre 1980 e 2014. Vocês vejam que é um período longo, são mais de 30 anos, 35 anos. Está caindo a renda dos mais pobres. E esse crescimento da desigualdade nos Estados Unidos coincide com três elementos fundamentais. Primeiro, a redução da progressividade dos impostos. Os ricos estão pagando cada vez menos impostos nos Estados Unidos. Eu tenho os números aqui, mas vou poupá-los. Tem muito número. O fato é que cada vez mais diminui o imposto pago pelos ricos. E os pobres continuam pagando, a contribuição dos pobres é a mesma nesses últimos 35 anos. Os pobres pagam 25% de imposto fixo nos Estados Unidos. Também vale a pena destacar o salário mínimo. Nesse mesmo período que eu estou falando, entre 1980 e 2018, o salário mínimo caiu a metade nos Estados Unidos, enquanto que se manteve crescente na Europa. A Europa tem uma política também de valorização do salário mínimo e agora nós vimos recentemente a Alemanha, inclusive, adotando essa política de salário mínimo. Finalmente, a política mais importante para explicar esse crescimento da desigualdade. Acesso aos bens públicos de saúde e educação. Essa é considerada pelo grupo do Piketty como elemento diferenciador mais importante na trajetória de crescimento da desigualdade nos Estados Unidos comparado com a Europa e outros países do mundo. O fato é que a política de acesso à saúde e educação é muito facilitada na Europa, é subsidiada dos remédios quando não é gratuito, como o caso, por exemplo, da Itália, onde eu vivi. grande parte da explicação de por que os pobres perdem renda é o pagamento desses bens públicos de saúde e educação. Vou falar um minuto sobre desigualdade da riqueza. Por que um minuto? Porque, infelizmente, não há dados. o grupo do Piketty encontrou seis ou sete países que eles conseguiram tornar os dados compatíveis. O fato é que a riqueza é escondida e cada vez mais escondida. E é de chamar a atenção que a gente cada vez tem mais os nossos dados expostos na internet, não é? Todo mundo sabe da nossa vida, mas a vida dos mais ricos, dos milionários, quase ninguém sabe. E a apropriação da riqueza como é distribuída, ninguém sabe. Os dados não estão disponíveis na maior parte dos países. Mas nos países que estão disponíveis, dá para perceber que a riqueza também vem se concentrando desde 1980, que são os primeiros dados. Isso se deve primeiro ao rápido crescimento de países emergentes, no caso da China, da Rússia, mas principalmente o processo de privatização dos bens públicos. Esse é o grande elemento da transferência da riqueza pública para mãos privadas, é o grande fator de aumento da desigualdade da riqueza no mundo. As pessoas se tornam milionárias da noite para o dia por participar do processo de privataria, como se costuma dizer. Eu não vou entrar nos números também, mas infelizmente nós não temos dados nem para a África, nem para a América Latina, nem para o Brasil a respeito. Vou falar os seis minutos que me restam, Aloysio, sobre a fome. O meu relógio aqui faltam dois, mas tudo bem. vem crescendo desde 2015, quando a gente resolveu erradicar a fome no mundo. No meu relógio aqui, faltam dois minutos, mas deve ser o fuso horário do Chile para cá que deu aí um letgeg, mas conclui, sem problema. Eu estou descontando a sua introdução, de 10. A minha introdução foi antes de cronometrar o seu tempo. Você viu o que a experiência diplomática internacional faz, não é? Muito bem. Então, a fome no mundo está crescendo desde que a gente resolveu acabar com ela, 2015. Quando os países se juntaram para fazer o objetivo do milênio, até então a meta era reduzir metade. E até 2014 o progresso ia bem, inclusive contra a fome. O Brasil, inclusive, saiu do mapa da fome em 2014. Um dos únicos exemplos de um país dessa dimensão de população. Mas hoje a população está crescendo, temos alguma coisa em torno de 820 milhões de pessoas postando fome no mundo, mais ou menos 11% do total da população. E esses números estão crescendo, estão crescendo, estão crescendo na Ásia, tem 12% da população, maior parte, e voltou a crescer na América Latina, principalmente devido à crise na Venezuela e na Argentina. A FAO introduziu nesse último ano um novo indicador que chama o indicador de segurança alimentar. E por esse indicador nós temos um número fantástico. 2 bilhões de pessoas têm segurança alimentar. Quer dizer, 2 bilhões de pessoas medidas por declaração própria não têm certeza de que terão alimentos o que faz do tema da alimentação um grande problema no mundo ainda hoje. Agora, o novo problema que nós temos hoje não é só mais a fome. É o problema da nutrição e principalmente o problema do sobrepeso e da obesidade. Nós temos hoje mais pessoas obesas no mundo do que pessoas passando fome. A estimativa que nós fazemos na FAO é de 830 milhões de obesos no mundo hoje. E isso tem de se agravar porque está crescendo rapidamente. Nós temos uma obesidade maior entre as mulheres. quase 30% das mulheres hoje são obesas e 20% dos homens. Mesmo nos países mais desenvolvidos esses números são assustadores. No Brasil, eu acho que hoje se fôssemos pensar num programa não seria mais um fome zero mas seria um programa tipo gordo zero porque a epidemia de obesidade no Brasil é fantástica. Ela atingiu o sobrepeso 55% da população brasileira tem sobrepeso e 20% é obesa segundo os dados do últimos dados do Ministério da Saúde e a tendência é de aumentar rapidamente os números assim como o número da fome. Os fatores por trás do aumento do número da fome no Brasil são conhecidos desemprego falta de cobertura social o aumento da obesidade é mais complicado mas basicamente se deve a grande ingestão de açúcar Brasil é um dos países que come mais açúcar do mundo e os nossos produtos tem açúcar em tudo e não tem nenhum alerta nossas etiquetas não tem alerta sobre isso são confusas aqui no Chile por exemplo você vai comprar um pacotinho de qualquer coisa tem um selo verde preto se o produto tem muito açúcar ou muito sal essa é uma das medidas fundamentais e que está em debate e até agora não conseguiu ser implantada pelo Ministério da Saúde concluindo era isso que eu tinha a dizer Luiz agradeço a oportunidade e fico à disposição dos amigos um abraço excelente informações só reforça o que o presidente Lula disse que nós precisamos fazer um ciclo de debates com novas etapas para aprofundar e seguramente a sua participação vai ser decisiva você tem uma agenda muito rica nesse tema histórica de todo um trabalho intelectual e de experiência profissional nós vamos passar eu queria convidar o Fernando Haddad para compor a mesa aqui Fernando por favor eu quero aproveitar essa esse interregno aqui para em nome da diretoria da fundação que está aqui presente achei que ele ia sentar aqui agradecer a presença de todos a diretoria que está aqui toda ela presente Rosana vivi nosso companheiro Joaquim em transição para o diretório nacional do PT a Isabel que teve um problema com a mãe e o companheiro Márcio Póstuma que está com problema com o filho então ficou em Campinas acompanhando mas agradecer muito em nome da direção da fundação de todos os funcionários a acolhida nesse auditório por vocês Lula todos os nossos amigos parceiros então sejam todos e todas muito bem você atropelou a mesa eu achei que ele ia sentar aqui então ia sair para ele sentar esse agradecimento a gente ia fazer no final porque a última coisa que eu quero é dizer onde nós estamos fazendo o seminário para não ter problemas porque o nosso espaço é pequeno e muita gente queria participar então quem quer participar tem o 247 tem o DCM tem a a TV do PT tem o Facebook do Lula tem o Instituto Lula está todo mundo transmitindo hoje a presidenta a Gleice se empenhou muito nisso então está todo mundo podendo acompanhar a distância e não venham para cá porque não tem como entrar e não tem como participar apesar da indevida atropelada do Arthur na construção da mesa agora a presidenta agora vamos passar a palavra queria passar a palavra para Laís Abramo que foi diretora da CEPAL do AIT e tem toda também uma vida como socióloga dedicada a este tema Laís muito bom dia a todos e todas queria em primeiro lugar agradecer muitíssimo o convite para participar desse debate ainda que a distância e queria cumprimentar todas as pessoas presentes e muito especialmente o querido presidente Lula e expressar minha alegria em poder conversar com ele depois de tanto tempo ainda que a distância eu vou tentar me ater evidentemente ao tempo que me foi concedido e entrar direto no assunto e queria destacar quatro pontos de partida para reflexão eu vou apresentar alguns dados que estão baseados fundamentalmente na última edição do panorama social da América Latina da CEPA que eu coordenei e foi a minha última tarefa enquanto diretora da divisão de desenvolvimento social da CEPA bom quais são esses pontos de partida muitos deles são totalmente coerentes com o que o Graziano acaba de falar primeiro a desigualdade social no Brasil e na América Latina é estrutural e conspira contra o desenvolvimento e a democracia está no coração do descontentamento social que hoje se expressa de maneira tão contundente em muitos países da região pode passar a próxima lâmina que está operando aí o sistema a desigualdade social além disso está assentada numa matriz produtiva heterogênea pouco diversificada com baixa capacidade de inovação e altamente dependente dos recursos naturais isso foi algo que não que os governos progressistas não conseguiram modificar no período que tiveram no poder com algumas poucas exceções nessa nessa matriz produtiva a maior parte dos empregos é gerada nos setores de baixa produtividade e o mercado de trabalho é o elo que transmite essa heterogeneidade ao conjunto da sociedade que se expressa em uma alta desigualdade de renda e um acesso altamente desigual ao emprego e à proteção social então isso quer dizer que na maior parte da história da América Latina no mercado de trabalho foi uma fábrica da desigualdade deixou de ser justamente no período virtuoso entre 2002 e 2014 e está voltando a ser infelizmente terceiro lugar essa essa desigualdade social está assentada em uma cultura do privilégio esse é outro tema muito importante de ser discutido que é uma característica histórica constitutiva das sociedades latino-americanas essa cultura é uma herança do passado colonial escravocrata que se reproduz até os nossos dias através de instituições práticas e valores e que está baseada fundamentalmente na negação do outro como sujeito de direitos quem é esse outro é a mulher é o pobre é o trabalhador é o negro indígena homossexual o migrante e essa cultura também naturaliza a desigualdade as hierarquias e as profundas assimetrias de recursos e poderes existentes da sociedade se a gente não consegue avançar no combate no desmonte dessa cultura do privilégio a gente não vai conseguir construir um futuro de igualdade em quarto lugar é importante assinalar também que para combater as desigualdades é fundamental identificar os eixos que a estruturam e reproduzem e aqui eu vou destacar cinco eixos fundamentais que são que o Alucio também já falou que são a classe social o gênero a raça e etnia a idade e o território além de outros como por exemplo orientação sexual identidade de gênero a condição de pessoa com deficiência ou com deficiência perdão ou a condição o status migratório essas desigualdades esses eixos estruturantes da desigualdade social se manifestam em todos os âmbitos dos direitos e da vida social trabalho educação saúde segurança alimentar possibilidade de viver uma vida livre de violência participação política etc e conformando uma complexa matriz da desigualdade social na qual essas desigualdades não apenas se somam mas se entrecruzam se potencializam e se encadeiam ao longo do ciclo de vida das pessoas existem grupos que vivem simultaneamente múltiplas dimensões dessa desigualdade como por exemplo evidentemente as mulheres negras as mulheres indígenas as crianças indígenas que vivem na zona rural e ter essa visão é fundamental tanto para fazer análise da desigualdade como para estruturar as políticas capazes de combatê-la o que acontece com a pobreza e a desigualdade de renda na América Latina então eu vou mostrar aqui os dados que a CEPAL trabalha e o que a gente constata é uma importante diminuição da pobreza e da desigualdade de renda entre 2002 e 2014 num período justamente como assinalou o Graziano que aumenta a desigualdade de renda no mundo isso e muitas vezes se atribui isso ao chamado boom das commodities a ideia de que a diminuição da pobreza da desigualdade foi um resultado direto do crescimento econômico nós sabemos que não é assim que essa realidade não poderia que esses resultados não poderiam ter sido alcançados se não tivesse havido um contexto político em que muitos governos da região colocaram como prioridade justamente o combate à pobreza à desigualdade e à inclusão social em que se fez uma crítica à visão reducionista das políticas focalizadas e contrapostas às políticas de carágio universal a América Latina passou por um profundo processo de privatização também da saúde da educação da presidência social em que se fortalece uma perspectiva de direitos e volta a ser um objetivo a universalidade das políticas sociais em que se formula e implementa uma nova geração de políticas de caráter distributivo inclusive no âmbito social do mercado do trabalho isso foi suficiente claro que não os níveis da desigualdade e da pobreza continuam inaceitáveis e a partir de 2014 esse quadro se desacelera ou se reverte concordando com a análise que o que o que o que o que o Graziano fez da da insuficiência pode passar por favor da insuficiência das pesquisas domiciliares para evidenciarem a desigualdade de renda o que a gente pode ver nesse quadro é que existe sim um processo importante de redução da desigualdade medida pelo índice de higiene através das pesquisas domiciliares com a PNAD, entre 2002 e 2014, essa desigualdade se reduz 1,3% ao ano, o que é importante nesse contexto mundial em que a desigualdade, inclusive medida por esses indicadores, aumenta. No caso do Brasil, é claro, aí está assinalado no gráfico, a desigualdade diminui até 2014, depois tem uma clara reversão, é o país em que mais aumenta a desigualdade nesse período, esse aumento é superior a 3%. Agora, exatamente esses níveis de desigualdade que continuam sendo, a América Latina continua sendo, depois da África subsaariana, a região mais desigual do mundo, se a gente corrige, pode passar por favor, corrigir esses dados pelos dados que vêm do imposto de renda, dos registros tributários, e a gente só tem isso, isso também está baseado nos dados do laboratório do Piqueti, a gente pode ver, porque esses dados tributários, ou fiscais, que permitem justamente captar melhor a renda de 1% mais rico, a gente pode ver, que no caso do Brasil, pela PNAD, o 1% mais rico detém 9,1% do total da riqueza existente no Brasil. Se a gente corrige isso pelo imposto de renda, onde a gente também sabe que existe subdeclaração da riqueza, mas mesmo assim, isso se eleva a 27,5%. E entre todos esses países, vocês podem ver que o Brasil continua sendo, infelizmente, campeão da desigualdade. E se a gente corrige por isso, o índice de Gini total se eleva. O que acontece com a pobreza? Pode passar por favor, eu só vou dar esse dado. Segundo a análise que a Cepal faz da pobreza, que é diferente, os dados, a metodologia é diferente do Banco Mundial, existe um processo muito importante de redução da pobreza entre 2002 e 2014, e a partir desse momento, existe uma... a pobreza volta a aumentar na América Latina, e o que é mais grave, especialmente na extrema pobreza. Entre 2014 e 2018, existem 20 milhões a mais, 21 milhões a mais de pobres na América Latina, dos quais 20 milhões são extremamente pobres. ou seja, que vivem com uma renda per capita insuficiente para adquirir a cesta básica alimentar. E, infelizmente, esse resultado, porque na maioria dos países a pobreza continua diminuindo, embora a um ritmo menor, esse resultado está explicado basicamente pelo que acontece no Brasil, na Venezuela e, a partir de 2017, também na Argentina. Então, a tarefa de retomar a trilha da redução da pobreza é uma tarefa urgente e ineludível. Agora, eu queria usar o resto do tempo que eu tenho, que eu não sei qual é, a luz vai me cortar na hora que... vai me dar o cartão amarelo, o cartão vermelho, na hora que ele achar que deve. Eu queria aproveitar para mostrar também aqui, na discussão da desigualdade da pobreza, um outro tema que também está no último panorama social da América Latina, que é uma análise do que acontece com as pessoas que saem da situação da pobreza e uma análise da discussão sobre a classe média ou as classes médias. Pode passar, por favor? Então, a primeira ideia é a seguinte, a constatação de que superar a pobreza não garante o acesso ao bem-estar. Quer dizer, o que a gente almeja não é que as pessoas vivam com um real a mais do que a linha de pobreza, seja ela qual for definida em cada país, com um dólar a mais. O que a gente almeja é uma sociedade de direitos e de bem-estar para todos e todas. Então, a análise que nós fazemos aí é que, de uma forma apressada, esse processo de redução da pobreza que ocorreu na América Latina nesse período foi associado à transformação das sociedades latino-americanas em sociedades de classe média. E eu acho que é necessário, como muitas pessoas que, inclusive, estão presentes no debate, já fizeram, qualificar melhor esse debate. Países de renda média, que são quase todos os países da América Latina, com exceção do Haiti ou alguns da América Central, são hoje classificados como países de renda média e, portanto, estão fora da ajuda oficial do desenvolvimento. Mas países de classe média não equivalem necessariamente às sociedades de classe média, porque esse indicador é um indicador do PIB per cápita que a gente sabe que não é um indicador que esconde justamente a desigualdade social e as diferenças. Então, a gente trabalha aqui com uma noção de extratos de renda média. A discussão de classe é muito mais complexa, envolve inserção no mercado de trabalho, educação, identidades, valores. A gente está discutindo por extrato de renda e, efetivamente, na América Latina, como resultado associado à redução da pobreza, os extratos de renda média que a gente define na CEPAL, aquelas pessoas ou famílias que têm uma renda per capita entre 1,8 e 10 linhas de pobreza, aumentou passando de 27% a 41% total da população. É um aumento bastante significativo. Mas isso não significa acesso aos direitos, acesso ao bem-estar. E uma porcentagem muito grande desses extratos de renda média continuam altamente vulneráveis à pobreza e passíveis de envolver essa situação no caso, justamente, do desemprego, da precarização do trabalho, de uma catástrofe ou uma inundação, por exemplo, um terremoto, uma separação, uma doença catastrófica na família, etc. Bom, então, para dar alguns dados, o Prado acaba de me mandar uma mensagem aqui precisando que, na América Latina, só o haitino é de renda média. Obrigado, Prado, que não está escutando. Imagino que desde Roma. O Antônio Prado. Então, no caso da América Latina, essa é a vantagem das novas tecnologias que a gente tem que usar muito. Então, só para colocar em números, pode passar, por favor. O número de pessoas nos extratos de renda média aumenta de 136 a 250 milhões de pessoas nesse período, mas mais da metade deles, 128 milhões de pessoas, estavam no extrato de renda média baixa. que é justamente que está entre 1,8 e 3 linhas de pobreza. Se a gente junta isso com os extratos de renda baixa, que seriam extremamente pobres, os pobres e os que apenas saíram da situação da pobreza e continuam altamente vulneráveis à pobreza, a gente chega a quase 77% do total da população da América Latina. Ou seja, mais de 2 terços do total da população da América Latina vivem com menos de 3 linhas de pobreza. No Brasil, esses dados são um pouco melhores. Os extratos de renda média, por essa metodologia, passam de 32% a 52% da população. Isso significa um aumento de 52 milhões de pessoas fora da pobreza, mas dentro dessa renda média. E 65% pertencia aos extratos de renda baixa e média. Agora, pode passar, por favor. O que eu vou mostrar aqui é o déficit de acesso a direitos fundamentais que ainda existe nas sociedades latino-americanas e vou dar dados sobre educação, trabalho e proteção social e previdência. Então, aqui o que a gente pode ver nós estamos dividindo aí renda média baixa, média e alta. Eu não vou entrar em detalhes depois se houver tempo no debate alguém precisa, quiser eu posso esclarecer um pouco mais. Mais da metade das pessoas que a gente classificou aqui como que pertencem a famílias de renda média não conseguiu concluir a educação secundária. E a gente sabe, o mercadante está me faltando para concluir aqui, tá bom. Isso mostra a fragilidade dessa situação, no caso do Brasil a situação é um pouco melhor. Pode passar, quase 40% dessas pessoas tem uma inserção precária no mercado de trabalho e quase 50% a próxima lâmina não tem acesso à proteção social. E quase mais de 77% das pessoas de 65 anos e mais, pode passar por favor, vivia com uma aposentadoria inferior a 300 dólares. Isso evidencia a necessidade urgente de construir e consolidar sistemas universais de proteção social na América Latina, ou seja, não bastam políticas focalizadas, é importante a universalidade das políticas. Para concluir, pode passar por favor, a ideia de que reduzir significativamente a desigualdade nas suas múltiplas dimensões continua sendo uma tarefa central ineludível e condição para retomar a tria da redução da pobreza. Isso exige uma nova geração de políticas sociais produtivas fiscais de mercado de trabalho e o enfrentamento da cultura do privilégio. A política social e trabalhista deve estar criada por uma vocação universalista e sensível às diferenças que contribua à construção de estados de bem-estar baseados em enfoque de igualdade de direitos e essas políticas devem estar engoladas também aos desafios de mudança na estrutura produtiva. E por último, falar do tema fiscal, que é um tema central e que eu acho que também não conseguiu ser transformado nesse período, reforçar o que o Graziano disse, na América Latina, além de não se taxar as grandes riquezas, o imposto de renda é altamente regressivo, como todo mundo sabe, e existe um outro tema central que é combater a sonegação fiscal. 6,3% do PIB da América Latina todos os anos desaparece através da sonegação fiscal. Isso é quatro vezes o que se gasta na América Latina nos programas de proteção social e de inclusão laboral e produtiva. Então, esse tema da sonegação fiscal é outro aonde o dinheiro que deveria ir para o investimento produtivo para as políticas sociais e proteção social no mercado do trabalho desaparece e acho que esse é o outro grande tema que é o que é na agenda de políticas contra a desigualdade. Muito obrigada e desculpa o tempo. Estourou um pouquinho o tempo, faz parte. A exposição vai ficar disponível nos portais. O Arthur já agradeceu aqui, queria reforçar ao Márcio Porchama, ao Joaquim, à Isabel e todo mundo da equipe da fundação que participou desse evento. Queria também registrar o agradecimento ao Instituto Lula, ao Paulo Okamoto, à Claudinha Troiano que se empenhou muito nisso tudo, à Nicole que ajudou, ao Marco Aurélio também foi fundamental, a equipe do presidente Lula. Agradecer à presidenta Grace por todo o empenho do partido, das estruturas do partido na realização desse seminário e na transmissão e saudar e agradecer também essa rede que está nos apoiando aí do Brasil 247, do DCM e dessas estruturas. Aproveitar o gancho da reforma tributária, agradecer ao Núcleo de Acompanhamento das Políticas Públicas de Economia, o Guilherme Mello, o Pedro Rossi, o Calixtre, alguns que estão aqui, o Clemente, o Sérgio, Eduardo e Fagnani e falar que nós temos uma proposta de reforma tributária que taxa grandes fortunas, que taxa grandes heranças, tem progressividade em pôr de renda e nós vamos ter oportunidade de discutir futuramente a reforma tributária justa, solidária e sustentável que tem apoio de seis partidos e todos os governadores do Nordeste. Nós queremos transformar isso num grande debate nesse início de ano e não permitir que seja simplesmente uma discussão de impostos indiretos que é 49% da carga tributária no Brasil contra 32% da média da OCDE que não se taxam os ricos. e nós temos que mudar isso se quisermos enfrentar o tema da desigualdade. Bom, vou passar agora ao Gessé. Muito bem. A salva de palmas é para você, viu, Laís? É que chega atrasado aí, tem um jet lag aí, como o Graziano já fez. E vou passar agora para o Gessé que está lá na Alemanha. Nós estamos aprendendo um pouco essa possibilidade de fazer um seminário globalizado que não é fácil, mas estamos aqui no nosso esforço. Então, o Gessé da Alemanha participando aqui do nosso seminário. 15 minutos, 15 minutos, não é chileno, é porque o chileno tem um problema de fuso horário, a Alemanha não tem. Tá bom, Gessé? Que maravilha. Pessoal, é uma honra enorme estar participando aqui dessa reunião, eu agradeço o convite e eu vou passar logo porque 15 minutos passa muito rápido e o que eu gostaria de dizer era, por exemplo, a questão da desigualdade para mim não é uma questão entre outras questões, né? A gente costuma dividir o mundo como se o mundo tivesse várias coisas que importam e no fundo a gente só compreende adequadamente o mundo quando a gente percebe quais são as questões mais importantes que vão influenciar sobre todas as outras questões e eu acho que a questão da desigualdade é o problema mais importante pela simples razão de que são os mecanismos que garantem a desigualdade que vai decidir as chances de vida para todas as pessoas e tudo aquilo que a gente sonha dormindo e acordado 24 horas. Não existe nada mais importante do que isso, portanto, né? E outra coisa também é que eu acho que não dá para a gente fragmentar as formas de desigualdade. Elas estão todas unidas, né? E o ponto de vista que eu gostaria de defender aqui com vocês hoje é de que por mais importante que sejam os dados econômicos e estatísticos eu acho que a gente tem que compreender duas coisas em relação a eles. Uma, eles não explicam por que as pessoas e as sociedades chegaram exatamente aqueles níveis que as estatísticas mostram. Esse é um ponto, né? Não explica a construção. E não explica também um outro aspecto que é fundamental para a desigualdade que é a distinção, a necessidade de distinção social que as pessoas sentem. Os seres humanos, é claro que tem sociedade que tem isso mais e outras menos, mas todos os seres humanos sentem a necessidade de se sentir superior aos outros. A necessidade de se sentir superior aos outros é tão importante quanto um prato de comida para as pessoas. Se a gente não entende isso, a gente não entende como a desigualdade é complexa e é difícil de ser compreendida exatamente por conta disso. Então, eu queria juntar esses dois aspectos aqui, para a gente tentar refletir sobre uma economia moral da humilhação e do privilégio que estão envolvidas nessa necessidade de distinção social que as pessoas sentem. E aplicar isso ao Brasil, para que a gente entenda a singularidade do Brasil nessa história. Obviamente, eu acho que a singularidade do Brasil nessa história é a escravidão, a maior sociedade escravocrata do mundo moderno. E eu estudei durante muito tempo as classes sociais no Brasil, mas muito especialmente os muito pobres, que é diferente. As classes criam pessoas diferentes, não é só pessoas com menos ou mais dinheiro no bolso, mas pessoas que vão pensar de um modo diferente, sentir de um modo distinto extremamente importante. Como é que monta essa distinção? Eu vou só lançar aqui rapidamente uma coisa que é importante, porque vai ser toda a distinção no Ocidente do qual o Brasil faz parte está baseada em quê? Na oposição do espírito e corpo. Espírito é inteligência, honestidade, beleza. O corpo é as paixões, sexo, agressividade, a animalidade humana. O espírito nos aproxima do divino e o corpo nos aproxima do animal. Todas as classificações sociais, todas, sem exceção, estão baseadas na oposição espírito-corpo. As mulheres são menos do que os onjes porque elas são associadas ao corpo. As classes trabalhadoras são menos do que as classes superiores porque são classes do trabalho manual. Os negros são inferiorizados em relação aos brancos porque os negros são percebidos como corpo e o branco como espírito. E culturas, também, por exemplo, o Brasil foi interpretado pelos próprios intelectuais como é o país da animalidade, da emotividade, etc., e os americanos como do espírito, da inteligência, da honestidade, etc., etc., ou seja, essas classificações estão por tudo. Isso é importante para que a gente entenda, pessoal, como é que funciona essa imbricação entre racismo e desigualdade entre nós. Ou seja, o racismo, portanto, ele é muito mais amplo do que o racismo racial. O racismo racial é o mais visível, mas racismo é tudo aquilo que diz, olha, tem uma parte que é espírito, tem outra que é só corpo e a história é animal. Não é isso? O Brasil montou, eu acho, duas regras que vai aplicar, que vai ao mesmo tempo aplicar o racismo racial sem falar em racismo racial. Por que isso? Porque o racismo racial foi interdictado entre nós. Isso foi, isso tem a ver quem é responsável por isso que é Getúlio Vargas. Pois Getúlio Vargas, nos anos 30, usando a ideia do mestiço, de Freire, da União, que o povo brasileiro é mestiço, que isso não é um problema, não deveria ser, pelo menos, e que é necessário incluir esse povo, esse povo é mestiço. Essa ideia foi tão forte, ela não continuou, mas ela foi tão forte que ela interditou o discurso diretamente racista entre nós. Mesmo um cara como o Bolsonaro, que elogia a tortura, elogia assassínico, etc., ele não diz, ele não se assume como racista. Veja como isso está encruado na nossa alma. Se ninguém, nem Bolsonaro, admite que é racista, como é que a gente vai perceber o impacto desse racismo que vai ligar, no fundo, escravidão até Brasil nos dias de hoje? Ora, a minha hipótese é, nas classes altas, ou seja, elite e classe média, que a elite é que vai ficar com dinheiro, que precisa do Estado para saquear o Estado, e a classe média para se apropriar dos privilégios educacionais, dinheiro de um lado, conhecimento do outro, são os dois grandes capitais de toda a sociedade de capitalistas. Essas duas classes vão manter e reproduzir os seus privilégios, toda vez que tem um governo como Vargas e Lula que facilita o acesso dos pobres à educação, ele vai ter, sem se falar em racismo, sem se falar em racismo, está aí o tema da corrupção, ou seja, essa interpretação dos intelectuais de que o problema é a corrupção só no Estado. Por que só no Estado? Porque o Estado é a única congregação de interesses que o próprio pode, de algum modo, participar através de um voto. Então, você precisa criminalizar isso. E isso foi montado usando o tema da corrupção, no fundo, para justificar e mascarar o racismo. Por que isso? Porque essas classes médias, essa elite, pode expulsar o representante popular para continuar saqueando o orçamento, e a classe média pode continuar tendo o acesso restrito à universidade, às línguas, etc, etc. Isso tudo sem se falar em racismo. Por quê? Porque o tema da corrupção vai propiciar que o crime seja mascarado. A gente sabe, obviamente, que não tem nada a ver com a corrupção. O que eu acho extremamente importante nisso, agora, é que essas classes médias são classes brancas. Isso não é por acaso. A classe média brasileira é branca. 20% da classe média são brancos. São os reais brancos dentro de nós. Italianos, São Paulo, sul do país, portugueses, no Rio e no Nordeste, vão se apropriar de todos os bons empregos, de todo o prestígio, de todo o salário, e não vão querer negros e pobres entrando nesse nessa caixa, enfim, nesse acesso restrito à educação. O que é importante agora é que a gente entenda, eu acho, por conta da situação atual, como é que se reproduz esse mesmo racismo, ou seja, como é que essas relações entre as classes do fundo por privilégios e reprodução de privilégios vai se dar entre as classes populares. É exatamente isso que a gente está atravessando agora com Bolsonaro. Como é que funciona esse racismo interdito que não pode assumir o seu nome entre os pobres agora, não apenas entre a elite e a classe média contra os pobres, que é uma forma, existe uma segmentação, portanto, do racismo entre nós, que ele vai ter uma amálgama entre racismo de classe e racial, que é o tipo dos países que tem uma tradição escravocrata como a nossa, mas ele também vai se dar entre os próprios pobres. Isso tem a ver com a existência disso que um dia eu chamei de ralé brasileiro só para ser provocativo, mas ninguém aqui está, enfim, insultando essas pessoas, está denunciando o fato do abandono das pessoas que vão ocupar abaixo da classe trabalhadora, ou seja, não vão ter acesso à educação, porque a educação tem mil pressupostos de familiar, de aprendizados que são interditados a essas pessoas pelo desprezo, pela humilhação, pelo abandono, e essas pessoas, então, isso é que vai garantir, por exemplo, o sucesso das igrejas neopentecostais, é o abandono dessa classe pelo Estado na maior parte do tempo e um desprezo ativo das classes superiores, basta a gente ver o que é 24 horas do dia ser olhado de baixo para cima, etc., de cima para baixo, o que isso implica em falta de autoestima, de falta de autoconfiança, e o que as igrejas, o sucesso dessas igrejas neopentecostais, que agora estão no centro do debate brasileiro, vai ser atender exatamente, tentar atender numa perspectiva obviamente individualista, que vai montar uma ética dentro do grupo e contra do grupo, entre si, os evangélicos entre si, os neopentecostais entre si, que foi aproveitado por Bolsonaro nessa última eleição. Quais são as questões aí que estão envolvidas nessa segmentação dos pobres e como o racismo, tanto de classe como de raça, está em jogo nesse aspecto? Para mim, e eu lembro disso dos estudos em pedidos com os muito pobres, a grande divisão entre os pobres, que vai pegar essa classe e separá-lo de cima a baixo, separar famílias e tudo, é a distinção entre pobre honesto de um lado e o pobre delinquente e de outro. O delinquente é o bandido, claro, segundo as definições das classes altas, a prostituta para a mulher e o homossexual. Esses são o que é percebido como delinquência. E aí você vai criar o quê? Quer dizer, você tem aí de um lado um componente racial muito explícito, que é o lixo branco, que eu estou chamando aqui de lixo branco, ou seja, para a associação com a americana do sul dos Estados Unidos. Tem muita gente, tem muito italiano branco pobre no interior do estado de São Paulo, por exemplo, que o seu vizinho é negro, etc., e que a única distinção social positiva que ele pode ter é a cor da sua pele. Então, quando você diz acabar com a delinquência, o crime, matar, etc., você já sabe, nenhum brasileiro precisa ser explicado disso, que quem você vai matar é o negro e o muito pobre. Ou seja, então você tem uma paixão, tem um afeto, um afeto que é racista, no fundo, e que vai se manifestar por uma máscara. Quer dizer, ele não vai assumir que é racista, como nem Bolsonaro assume. Como a classe média também não assume e que diz que é um defensor da moralidade pública, etc. Eu acho que é importante que a gente compreenda isso. Ou seja, Bolsonaro, ele vai ser o representante, e isso tem a ver com a legistimação da nossa desigualdade, porque ela vai ser penetrada pelo racismo social, pelo racismo racial, desculpem, de cima a baixo. O lixo branco, de um lado, e de outro lado, o pobre, que inclusive pode ser negro. Porque ele vai reproduzir contra o próprio irmão negro, uma distinção de superioridade, quando ele dizia eu sou honesto, eu sou um pobre honesto, e você é delinquente. Eu vi várias famílias que eu entrevistei que o irmão não conversava com o outro, porque o outro, quer dizer, você diz que o outro era delinquente, eles não podiam se encontrar na mesma hora em casa. Esse aspecto eu acho que é extremamente importante. Por quê? porque a única forma de combater isso, e obviamente isso vai ser, isso está sendo montado, esse programa bolsonarista, está montado aí no aproveitamento extremamente criterioso, porque é Beno que está por trás dessas coisas, das orientações sexuais, com isso tudo montando aí novas distinções de superioridade em diversos níveis, que é exatamente o tema desse livro que eu vou lançar daqui a pouco, e o nome é A Guerra Contra o Brasil, como os Estados Unidos se uniram a organizações criminosas para destruir o sonho brasileiro, o sonho brasileiro, obviamente, de um país igualitário, de um país democrático, etc. Eu acho que é extremamente importante perceber quais são as forças que estão em jogo dentro dessa guerra entre os pobres também, além da guerra e essa segmentação do racismo brasileiro, para que a gente possa, para que se possa construir uma narrativa que possa bater de frente, porque não existe essa narrativa. Essa narrativa é inexistente. Quer dizer, eu acho que tem que ter aí, não são apenas programas econômicos, boas ideias, etc. Eu acho que tem que reconquistar esse povo a partir de uma mensagem que possa quebrar essas divisões que são, em grande medida, artificiais com uma narrativa que, de alguma maneira, vai ter que ser compreensiva, como Vargas fez, como, quer dizer, dessa, quer dizer, o povo mestiço é bom, etc., já que as diferenças de classe e o fascismo de classe, ele nunca é, ele nunca ele é percebido que ele é montado de modo invisível, ele é montado na forma familiar, ele é montado pela forma de estímulos para o comportamento, a concentração, o gosto pela leitura, e isso vai ter consequências no aproveitamento escolar, depois no emprego que você vai ter como adulto, mas tudo isso é extremamente, extremamente invisível, isso é invisibilizado por todas as forças que mandam no mundo, esse aspecto é invisível, e entre nós o aspecto racial, portanto, que é um aspecto que se move paralelamente a este aqui, é o único que pode ser visibilizado e compreensível por essas classes. eu acho que é necessário um programa que possa denunciar o que está acontecendo e a partir dessa denúncia, quer dizer, montar uma narrativa de Brasil, não só em programas, não só, mas uma narrativa que reconte essa história, porque essa história já está sendo contada, essa história já está na cabeça das pessoas e não tem nenhuma outra história alternativa a ela. A gente tem aí uma grande figura que é o exemplo do presidente Lula, mas esse exemplo e essa figura eu acho que tem que estar associada a uma narrativa que se contraponha a essas divisões artificiais que estão sendo aprofundadas entre nós agora. Muito obrigado, Gessé. Uma outra importante reflexão e abordagem, agradeço a você e o empenho, apesar do esforço que ele está fazendo em concluir o livro de participar, queria saudar a nossa bancada da CUT, o Wagner, presidente nacional, o Wagner, o presidente do sindicato de São Bernardo, o Paulão, da CMN, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, a Ivone, o Wagner é vice-presidente da CUT, e histórico, é que presidente nunca deixa de ser presidente, então eu vou continuar chamando de presidente, não tem muito jeito. Entre ex-presidentes da CUT também, o Aline Chinaga que foi presidente da CUT estadual, deputado federal, ex-presidente da Câmara, Vicentinho também que foi presidente nacional da CUT, dirigente do sindicato de Meta do São Bernardo e da Comissão de Fábrica da Mercedes, Sadal Emílio, grande parlamentar, deputado estadual, pré-candidato às eleições na gloriosa cidade de Osasco, que ele já governou com tanta competência, saudar também os pré-candidatos que estão aqui, Suplicy, Gilmar Tato, executiva nacional do PT, vereador e senador e deputado de Suplicy, que aqui também estão prestigiando os demais pré-candidatos que estão presentes. Queria saudar o Manuel, que esteve sempre com o Lula durante todos esses 580 dias lá em Curitiba, o Manuel Caetano, grande advogado, grande companheiro, que terá sempre nosso carinho e reconhecimento. Saudar a Rosângela, que está aqui, mas saiu agora nesse momento e ainda temos, deixa eu ver se faltou, é a Vivi, diretora da Fundação, que eu não falei na primeira intervenção, os demais depois eu volto a falar. E agora vamos passar a palavra, Pedro Ado, vamos fazer agora a parte presencial, que é sempre mais mais fácil. E agradecer também o Estuquinha e o Davi aqui da Fundação, que foram fundamentais na montagem de toda a parte técnica, ao Leonardo Atucho do 247, ao Joaquim e o Kiko Nogueira do DCM, que se empenharam na transmissão, e o pessoal vai estar, ele vai estar lá no tapete vermelho, e vocês vão poder, se ele sempre anda tão elegante aqui, você imagina como é que ele vai estar disputando lá, isso porque vocês não viram, o presidente Lula chegar hoje com óculos escuros, estava o próprio Brad Pitt, está pegando esse negócio de, está pegando essa fama aí na assessoria do presidente Lula, ele está tentando seguir o seu caminho, ator principal, ator principal, então vou passar aqui Eduardo Moreira para fazer a sua intervenção. Olá, bom dia, uma honra enorme estar aqui a convite do presidente Lula, e eu não poderia deixar de agradecer três companheiros especialmente hoje, que tem me ajudado muito nessa caminhada recente, mas de muita entrega, um deles, o professor Eduardo Fagnani, com quem eu tenho aprendido muito nesse caminho e tem sido fundamental para os meus estudos, o Mercadante, que tem tido frases pontuais, cirúrgicas, que tem me ajudado muito nos encontros que a gente tem tido, e o companheiro Gessé, que foi quem deu o pontapé inicial nessa minha caminhada recente. Eu lembro que quando comecei a estudar desigualdade, eu cheguei para o Gessé e falei, Gessé, os livros só nos levam até um certo lugar, os artigos só nos levam até um certo ponto. Eu quero poder sentir um pouco na pele o que esses irmãos e irmãs sentem. A palavra compaixão vem do grego, compartilhar a paixão, compartilhar o pátis. Pátis é sofrimento. Então, como compreender e aprender de verdade a realidade que vem junto com a desigualdade sem sentir um pouco na pele esse sofrimento. E foi ele que me apresentou ao Stedley. Foi por causa disso que eu fiz minha primeira viagem para o MST e lá sim as maiores aulas de economia que eu tive até hoje. Lá sim o verdadeiro conhecimento sobre como acontece esse processo que gera desigualdade. Eu costumo dizer que nós fazemos parte de um grupo pequeno das pessoas interessadas a aprender sobre a pobreza no Brasil. E trouxemos vários dados e trarei mais alguns aqui. Mas existe um grupo ainda menor que é esse que a gente tem que aumentar que é o grupo das pessoas dispostas a aprender com o pobre brasileiro e não sobre o pobre brasileiro. Chegar numa comunidade dessa e falar me mostre como funciona o processo me mostre como vocês conseguem no caso do MST chegar numa terra arrasada onde não existe sombra e elas tem que levar duas escadas e uma tábua para poder construir o primeiro barraco debaixo de sombra uma terra sem sombra como é que em 15 anos pode existir uma agroindústria que faz com que todo mundo aqui tenha um carro tenha uma casa digna e tenha uma possibilidade. Como? Pegue o melhor economista que a gente tem que já passou pelo Banco Central até hoje e coloque na casa do lado desse companheiro do MST e vá daqui a três meses ver quem está melhor de vida e vamos tentar entender como eles conseguem fazer isso tendo todos os fatores contra não tem financiamento tem um preconceito enorme da sociedade tem uma terra que você consegue pregar um prego de tão compactada que está pelo gado que passou pelos agrotóxicos que foram usados e lá você aprende uma coisa que é essencial e que tão óbvia mas tão distante do conhecimento comum toda a riqueza que cada um de nós tem só pode ter vindo de dois lugares presidente ou a gente produziu ou a gente tomou de alguém não tem um terceiro caso não existe uma terceira opção toda a riqueza que a gente tem ou a gente gerou ou veio de alguém e quando você chega no MST e vê uma terra arrasada e daqui a 15 anos você vê toda essa riqueza que eles têm você sabe que aquela casa aquele carro vieram daquela plantação de mandioca de alface daquela criação de ovinos de caprinos que ele tem ou seja ou seja se a gente medisse riqueza em jabuticabas se ele conseguiu reunir 50 jabuticabas como patrimônio ele trouxe 100 jabuticabas para o mundo como geração de riqueza e com as outras 50 ele comprou o tijolo da casa dele ele comprou o tubo que ele vai usar na casa dele ele comprou o carro e o que ele fez distribuiu essas outras 50 para os outros eu venho de um mundo onde as pessoas tem mil jabuticabas e trouxeram 10 para o mundo jabuticaba não aparece no ar riqueza não aparece no ar elas têm que ter vindo de algum lugar esses companheiros do MST enriquecem enriquecendo os outros a nossa elite a ponta do iceberg dessa desigualdade social enriquece empobrecendo os outros esse é o primeiro conceito que tinha que estar muito claro para todo mundo porque nesse discurso que existe que é o discurso hegemônico de que vamos levantar a maré vamos crescer o bolo a conta não fecha quando você vê no final a riqueza que tem que ser distribuído não fecha existe um estudo da Oxfam que diz o seguinte se a gente não mudar a desigualdade do mundo para fazer com que essa desigualdade as pessoas que vivem na pobreza saiam da pobreza a economia mundial tem que crescer 175 vezes a gente não está falando de 175% 17.500% no ano passado a economia mundial cresceu 2.4% ela cresce em média 3% não existem recursos naturais para fazer isso é uma questão matemática quando você entende que a riqueza tem que sair de um lugar e ir para o outro e você vê que na lista que a Forbes divulgou no Brasil os bilionários do Brasil tinham em 2012 250 bilhões de reais e tem hoje 1 trilhão e 300 bilhões e o PIB brasileiro é hoje menor do que era em 2012 em termos reais você se pergunta de onde vieram as jabuticabas são pessoas que enriqueceram em cima da pobreza dos outros e a segunda coisa que você aprende é que o Estado é só um realocador de riqueza só isso o Estado não enriquece não empobrece esse discurso de que ah o Estado gastou gastou como? o dinheiro foi enterrado debaixo da terra? não existe um centavo usado pelo Estado ou na linguagem gasto pelo Estado que não vai parar na mão de uma pessoa todo ah gastou-se com saúde 120 bilhões de reais são 120 bilhões de reais que foram parar na mão de pessoas todos eles o que um bom governo faz é fazer com que neste processo deixe-se o maior legado possível porque eu posso recolher um bilhão de reais em impostos e escolher um milhão de pessoas para dar mil reais para cada um distribuir um bilhão como que eu vou distribuir eu posso por exemplo dar como no Bolsa Família e vou ter algum impacto essas pessoas provavelmente vão gastar o dinheiro ele vai voltar para a economia o cara do armazém lá vai ter que fazer um novo pedido e etc eu posso por exemplo construir portos escolas etc e pagar como salário para um milhão de pessoas mil reais o dinheiro chega nas mesmas pessoas e fica um legado e eu posso por exemplo escolher mil pessoas e dar um milhão para cada uma e não deixar legado nenhum é o que a gente faz no país com o problema de quem a gente tira esse dinheiro também veja bem existe uma discussão no Brasil sobre carga tributária é alta é baixa esse discurso é estúpido me perdoe a palavra como é estúpido a correlação de que nos últimos anos aumentou o gasto público o Brasil não cresceu viu aumenta o gasto público isso é ruim para o crescimento então Pedro não precisa fazer 5 anos de economia numa tarde a gente ensina tudo se é assim que é feita a relação veja bem vamos supor que a gente está falando de distribuição de renda que eu escolha vocês 4 aqui e eu vou distribuir a riqueza que são 10 biscoitos eu lhe dou 7 1 1 e 1 está distribuído de uma maneira igual não tem uma desigualdade enorme 7 1 1 e 1 e eu falo o seguinte eu o Estado vou pegar 3 biscoitos e distribuir de uma maneira diferente vai ficar mais justo não sei de quem você tirou para quem você vai dar se eu tirar 1 1 e 1 e der para ele ficou mais desigual se eu tirar os 3 de quem tem 7 e der para cada uma de vocês que tem 1 vai ficar mais igual a carga tributária ela dá possibilidade de fazer justiça social mas ela não garante a justiça social porque ela por si própria não diz de quem ela tira e para quem ela dá não é a toa que o país que tem maior mobilidade social no mundo a Dinamarca em duas gerações você nasce nos mais pobres e chega na renda média é o país que tem maior carga tributária no mundo mas é o país que não só tem a maior carga tributária no mundo como o imposto sobre a renda é duas vezes o maior do segundo por quê? porque distribui a riqueza e esse é o ponto central que a gente tem que ter na cabeça a distribuição de renda é cruel ela faz com que acumulem-se riquezas na mão de poucas pessoas e os dados que foram mostrados o Piketty fez um avanço grande colocando os dados fiscais mas é pior do que o Piketty mostra tem um estudo de uma universidade do Chile que eu li uma vez que é incrível que ele diz o seguinte calma aí vocês esqueceram de pegar uma coisa que é essencial o que eles chamam de retained earnings que é o seguinte o lucro não distribuído as pessoas que são donas das grandes empresas elas não distribuem todo o resultado que está dentro das empresas principalmente em países que tributam dividendos diferente do nosso então o que acontece boa parte da renda deles não apareceu ainda mas eles já ganharam porque está dentro da empresa é muito pior do que isso mas o problema é que quando você tem a concentração de riqueza aí você tem uma outra concentração junta que é de quê? de poder e o ciclo se retroalimenta nas equações neoliberais eles esqueceram de colocar duas coisas primeiro você diz que existem vasos comunicantes na sociedade e que com o livre mercado as oportunidades vão surgir pela busca pelo lucro só que eles não colocam na equação que junto com o dinheiro as pessoas acumulam poder e é esse poder acumulado que faz com que a gente tenha uma população ligada ao agronegócio de menos de meio por cento da população brasileira e uma bancada de mais de trezentas pessoas no congresso é o poder acumulado junto com essa riqueza e aí o próprio livre mercado é o primeiro a impedir que ele aconteça porque ele começa a criar barreiras com o poder que ele tem o maior inimigo do capitalismo é o capitalismo e a segunda coisa que não se coloca nessas equações que o que se otimiza segunda é um termo maravilhoso presidente a utilidade são equações para você maximizar a utilidade só que essa utilidade no sistema capitalista ela é desejo e não necessidade uma grama de cocaína custa muito mais caro do que um copo d'água e o sistema capitalista na iniciativa privada sem estado ele maximiza o uso da cocaína não maximiza a água potável para as pessoas porque a equação traz esse resultado quando você maximiza essa utilidade que é ligada a desejo a gente esquece gente que a única coisa que nos une que nos faz nação é o estado não existe mais o nosso território cada um tem o seu a única maneira de um cuidar do outro deu pagar a educação de uma pessoa que eu não conheço deu ajudar a cuidar da velhice de uma pessoa que eu nunca vou ver na vida deu fazer com que uma pessoa que está sentindo dor possa ter um remédio é através do estado é a única coisa que nos faz nação destruir o estado significa só manter o pedaço em guerra e destruir o único pedaço que tem a possibilidade de paz eu tenho falado nas palestras que eu tenho participado para os jovens para os adolescentes eu falo o seguinte vocês vão ver vários gurus empresários vários gurus empreendedores agora palestrando escrevendo livros e etc como eu saí da comunidade que eu morava e fiz milhões como eu passei a juntar bilhões e bilhões e bilhões e são essas pessoas que a gente admira o Jeff Bezos o Tesla etc essas coisas que a Oxfam faz são interessantes de a gente conseguir olhar o dinheiro tantas pessoas tem o mesmo dinheiro da metade da população mundial etc tem uma que é interessantíssima que essa eu ainda não ouvi falada que é o seguinte se você pegar e colocar uma pilha de notas de 100 dólares metade da população do mundo está sentada no chão as pessoas que são classe média dos países ricos do mundo estão sentados na altura de uma cadeira os dois indivíduos mais ricos do mundo estão sentados no espaço sideral é essa é interessante a gente ver é interessante a gente ver as coisas e eu digo para essas crianças para esses adolescentes para esses jovens o seguinte prestem bastante atenção em todos esses empreendedores em todos esses empresários que vão falar com você anotem tudo que eles vão falar e façam ao contrário porque são essas pessoas as responsáveis pelo mundo que a gente tem hoje são essas pessoas que tem a caneta na mão elas falharam elas falharam e os pobres trabalhadores eles foram bem sucedidos porque eles conseguiram criar a riqueza que ficou acumulada na outra ponta chegou a hora da gente recompensar quem fez o bom trabalho e mandar a conta cobrar de quem foi fracassado de quem fez errado e isso a gente faz com redistribuição de riqueza do capital do capital fundiário para fazer com que a riqueza fique nas comunidades e não saia eu chegava no MST e falava o seguinte está vendo essa plantação de mandioca daqui para o lado vai tudo para o Itaú quando você compra o seu celular financiado é a mandioca que está indo lá para ele está ficando com ele e acumulando ele não está fazendo nada e você quer saber o pior sabe quem é que está te emprestando esse dinheiro é o teu vizinho que conseguiu juntar dinheiro no mês passado ver o fluxo da riqueza e quando a gente vê o fluxo a gente sai dessas armadilhas de ah o PIB cresceu o PIB tem que crescer mais o agronegócio cresceu veja bem presidente a maior exportação do Brasil é soja o dinheiro se a gente tiver só plantação de soja no Brasil vai ficar na mão de meia dúzia de pessoas que vão comprar título público esse título público vai pagar os juros com imposto pago sobre consumo e pior 54% da receita vai para pagamento de insumos da produção de soja quem são os donos das empresas que produzem agrotóxicos que produzem os adubos que produzem os tratores ficam no Brasil essas empresas volta para fora ver esse fluxo e tomar as medidas para dar acesso ao capital e mostrar que o Estado está aí para igualar as necessidades para fazer justiça nas necessidades e não nos desejos tem uma fila de um milhão e meio de pessoas querendo receber aposentadoria que já passou os 45 dias é uma dívida é uma dívida do Estado então eu dou uma ideia deputada Gleisi que é a seguinte existe um mecanismo no mercado financeiro chamado de cross default cross default quer dizer o seguinte se você tem uma LTN e ele tem uma LFT se a LTN não paga a LFT não pode ser paga enquanto a sua não for paga isso dá uma proteção para as pessoas que tem a dívida vamos fazer um mecanismo de cross default com os aposentados também enquanto não for pago um aposentado que tem uma dívida para receber do governo nenhum banqueiro pode receber a dívida que tem nas LFTs nas LTNs etc no dia seguinte não tem uma pessoa na fila do INSS por que que a dívida do banqueiro é mais importante que a dívida de uma pessoa que está doente idosa acabou de ser mãe chegou a hora da gente entender entender que não deu certo e aí me perdoem não tem como fazer isso sem ser radical não tem como fazer isso sem confrontar não tem como fazer isso sem fazer uma oposição que faz barulho não tem de mão dadas com esses irmãos mas radical porque a realidade deles é radical na última viagem que eu fiz para Dourados onde convivi com os irmãos indígenas onde todo dia morre gente e morre atropelada de propósito embebedada morre com tiro na cabeça vi criança de quatro anos sendo assassinada quando você mora uma semana com eles comendo resto de comida dormindo de uma e meia da manhã até as três da manhã porque não pode dormir mais porque tem o risco do pistoleiro entrar e te matar onde você vê as pessoas desesperadas porque perderam quase toda a família tem como voltar e querer compor querer moderar o discurso a gente tem que entender que morando no país onde a riqueza é distribuída da forma mais radical do mundo não existe luta que não seja tão radical quanto a desigualdade que esse país sofre é isso que eu tinha a dizer presidente tivemos aqui uma provocativa e criativa intervenção eu queria agradecer Eduardo Moreira pela exposição que eu acho que motiva entusiasma e inova na forma de reflexão agora a nossa mesa eu queria pedir desculpa tá muito machista eu tô vendo a presidenta Grace aqui que sempre lutou pela paridade em todas as instâncias então por favor não não precisa sim não não já 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 foi longe demais a igualdade no seminário sobre igualdade você tem que sentar lá então não o Arthur já ficou bastante aí gentil vai vem aqui senta lá vamos lá senta lá eu vou passar então e falando um pouco essa coisa da transferência da riqueza que é uma coisa importante de entender se a gente olhar se a gente olhar essa crise 2008 2009 do subprime que era uma crise de alguns bancos americanos ela foi totalmente transferida para a sociedade através da dívida pública quer dizer a dívida pública do planeta cresceu de forma brutal para você sustentar algumas instituições financeiras que especularam muito além do que deveriam e transferiram e socializaram o custo desse processo são mecanismos sofisticados não é simples entender e mais complexo ainda resolver vamos agora para Tereza Campello que está lá na Inglaterra fazendo um período de estágio de pesquisa como professora convidada e que teve um papel extraordinário em ajudar a resolver que foi exatamente as criativas políticas públicas que nós desenvolvemos durante o período do governo presidente Lula e da presidenta Dilma e foram essenciais para a construção disso eu queria também saudar o Barba nosso líder da bancada porque quando eu estava falando da bancada da CUT você está sempre encostada nela você não tira o pé lá da origem de classe você não estava na sala mas está saudado então Tereza Campello para a gente fazer então a última reflexão para passar depois ao presidente Lula que vai falar sobre as políticas públicas o combate à pobreza e à desigualdade no Brasil está bom pronto bom dia a todos uma alegria enorme estar aqui cumprimentar a Glaze aqui em nome das companheiras e companheiros o presidente Lula imaginei a emoção que eu não estive ainda com ele desde que ele está livre e uma alegria muito grande estar aqui hoje livre não ele está solto mas ainda não está livre nós vamos continuar a campanha pelo Lula livre com toda a plenitude continua a campanha pelo Lula livre mas ninguém é capaz de prender essa ideia então Lulinha no nosso coração livre sempre eu fico bom uma alegria também falar depois de todo mundo que já tem um monte de conteúdo eu posso só tentar fazer um arremate tem uma coisa que eu sempre escuto o Brasil é o país mais desigual do mundo o Brasil é o segundo país mais desigual do mundo é um dos mais desiguais e eu acho que essa ideia de certa forma nos gera uma impotência que é bom é o mais desigual a gente não consegue mudar então eu pensei em organizar a minha fala que esses 15 minutos vou tentar cumprir aqui os 15 minutos e com dois objetivos o primeiro é mostrar que nós conseguimos sim reduzir as desigualdades no Brasil ao longo dos nossos governos certo então em 13 anos que é um tempo muito pequeno perto dos 500 anos de história nós conseguimos não acabar com a desigualdade no Brasil ao contrário acho que a gente tinha que ter feito muito mais acho que a gente tem ainda que fazer muito mais mas que foi possível reduzir a desigualdade e nós fizemos isso e o segundo é usar esses elementos que mostram essa redução da desigualdade para poder projetar que a gente é possível transformar esse país que a gente possa sair dessa situação só de denúncia mas mostrar que a gente tem capacidade que a gente tem potencial que nós podemos mudar o Brasil então primeira coisa que eu queria mostrar é a desigualdade primeira coisa é verdade que renda não é suficiente para tratar de desigualdade a gente tem que tratar muito mais mas renda é um dos elementos vamos olhar para a renda como um dos elementos ao longo dos nossos 13 anos de governo a renda da população brasileira aumentou acima da inflação para todo mundo então aumentou 38% acima da inflação para os ricos também aumentou aumentou aí 23% para os setores médios aumentou muito mais do que a renda dos 20% mais ricos vamos olhar agora o que aconteceu com os 20% mais pobres aumentou 84% aumentou quatro vezes mais rápido do que para os mais ricos é lógico que não é suficiente temos que falar de riqueza temos temos que fazer reforma tributária temos não só para instituir justiça fiscal não só para garantir redistribuição de renda mas principalmente também para garantir os fundos que vão permitir que a gente possa implementar a redução da desigualdade nos outros aspectos garantir saúde garantir educação garantir acesso a informação então nós precisamos sim fazer reforma tributária acho que foi uma das grandes dificuldades aquilo que a gente tentou fazer porque nós não fizemos a reforma tributária o pouco que nós tentamos fazer não passou as poucas coisas que a gente tentou implementar sequer passou então temos que mudar temos mas tem a vida é dura temos que olhar também para esse esforço de transformação no país mas do mesmo jeito que olhar riqueza olhar só renda não é suficiente para entender o que aconteceu com os ricos eu queria defender que olhar só riqueza e olhar só renda não é suficiente para entender o que aconteceu com os mais pobres então como eu não tenho muito tempo para falar eu vou pegar somente dois aspectos e tentar olhar o que aconteceu com os brasileiros ao longo dos nossos 13 anos de governo olhando dois aspectos educação e saúde desculpa educação e água certo como um elemento de infraestrutura isso é importante por quê? porque existe um discurso no Brasil hoje e parte da esquerda acaba assimilando esse discurso de que o governo do presidente Lula e o governo da presidenta Dilma só conseguiu melhorar um pouco a renda e foi a inclusão pelo consumo o povo fala ai não o Lula fez a inclusão pelo consumo não mudou estruturalmente a sociedade brasileira eu quero defender que isso é mentira que nós não podemos ficar reproduzindo isso nós não podemos ficar repetindo isso isso é um discurso da direita e parte do nosso povo começou agora a dizer ai não foi só o consumo foi só o consumo como agora a pobreza começou a aumentar então tudo aquilo que a gente fez não valeu de nada não é verdade tem mudanças estruturais fundamentais eu queria mostrar algumas delas então primeira educação ninguém discorda de que educação é estrutural certo a renda é superficial mais educação é estrutural grande consenso tem esse indicador vários eu escolhi esse porque eu acho que é um indicador muito importante que é os jovens de 15 a 17 anos presidente jovens de 15 a 17 anos que estão frequentando a escola na idade certa ou seja esse menino para ele estar no ensino médio na idade certa entre 15 e 17 anos ele tem que ter conseguido avançar a idade mercadante do nosso ministro ao longo do ensino básico do ensino fundamental para chegar no ensino médio na idade certa vamos ver o que aconteceu com o total da população brasileira de jovens de 15 a 17 anos no ensino médio quando a gente começou nosso governo presidente nós tínhamos 40% dos jovens no Brasil nessa idade no ensino médio na idade certa passou para quase 58% é um aumento de 40% é um aumento muito importante só que olhar o total às vezes esconde a desigualdade esconde o que aconteceu na verdade também com a alteração da desigualdade então vamos olhar o que aconteceu com os 20% mais pobres entre os brasileiros de 15 a 17 anos eram 16% passou para 43% agora vamos olhar os mais pobres dos pobres os 5% mais pobres no Brasil o Brasil levou 500 anos para ter um jovem em cada 10 que é o dos mais pobres somente um dos mais pobres estava na escola quando começou o nosso governo terminou nosso governo com quase 40% multiplicou por 4 então quando a gente começou o governo somente um dos meninos jovens meninos e meninas dos nossos jovens conseguia estar no ensino médio na idade certa passou para 40% é muito pouco presidente mas foram 13 anos o que eu acho que é importante a gente ver vocês conseguem enxergar essas duas curvas lá do total da população e esses mais pobres se encontrando um dia e se encontrando muito rapidamente eram 30 pontos percentuais que separavam os mais pobres do total da população não vamos nem falar dos mais ricos que aí é lá os mais ricos estão lá no espaço sideral caiu para 18 19 essas curvas podem se encontrar esse foi o nosso esforço quando a gente olha esse mesmo indicador que também é um indicador estrutural entre os negros e brancos é um choque olha só olha isso é a cara da desigualdade olha só a população brasileira 54% da população brasileira se declara negra olha só olha a cara da desigualdade em 2002 no final de 2002 portanto logo que começa o nosso governo você tinha 2,7 milhões de jovens de 15 a 17 anos frequentando o ensino médio na idade certa somente 1,5 milhão de negros termina o nosso governo essa é a redução da desigualdade é pouco é pouco só que do ponto de ver é pouco por quê? porque a gente tinha que ter muito mais jovens brancos e negros por quê? porque continuam muito abaixo do que a gente gostaria mas nós conseguimos reestabelecer um equilíbrio por quê? porque os nossos como que esses meninos chegaram aqui? não foi somente porque nós melhoramos é também porque nós melhoramos o financiamento do ensino médio nós viabilizamos que o governo federal passasse a financiar nós aumentamos a escola mas não foi só por causa disso o pai desses meninos melhorou o salário porque o salário mínimo aumentou tinha emprego porque os pais melhoraram esse menino não precisou estar no trabalho infantil essas famílias receberam Bolsa Família esse menino estava na escola porque o Bolsa Família exigia tinha transporte escolar o caminho na escola tinha merenda escolar de qualidade tudo isso concorreu tudo isso garantiu que a gente conseguisse alterar essa trajetória de forma tão rápida nós estamos falando em 13 anos gente nós estamos falando em 13 anos em conseguir uma alteração tão importante então olhando aí esse aumento que é um aumento extraordinário no ensino médio que é um indicador importante por quê? porque esses jovens saem daqui e melhoram também a possibilidade de chegar no ensino superior a gente vai ver que no ensino superior nós ainda estamos muito longe de estabelecer aquela igualdade entre negros e brancos mas olha só isso aqui essa novo indicador são jovens de 18 a 24 anos que estão no ensino superior lá em 2002 olha o que é a desigualdade 1,8 milhão de brancos e 440 mil negros na universidade no ensino superior em 2002 aumentou para todo mundo e aumentou por quê? porque aumentou o número de universidades porque as universidades foram para o interior mas aumentou muito mais para os negros só tem um jeito de aumentar mais ainda primeiro é continuar investindo segundo esses meninos conseguirem chegar na idade certa conseguir avançar no ensino básico no ensino médio e a gente continuar é lei de cotas é também mas é esse menino poder estudar ter renda para estudar os pais liberarem esse menino para estudar então eu acho que essa alteração é uma alteração extraordinária quando a gente for fazer a discussão sobre desigualdade do ponto de vista regional eu acho que tem que trazer para cá o que foi a alteração das universidades no interior do país que é uma uma alteração fundamental as universidades não estarem só nas capitais nas grandes cidades e no sul vamos agora estou correndo aqui atrás do meu tempo falar um pouco sobre infraestrutura se eu tiver tempo vou falar também sobre esgoto mas olha só aqui também acesso a água de qualidade olha que indicador importante aqui nós estamos falando a população brasileira tudo isso que eu estou apresentando são dados do IBGE não é dado que a Tereza produziu ou que a gente no PT tenha produzido tudo o dado da PNAD IBGE portanto o dado oficial quem quiser ir lá nos microdados ver esse trabalho está publicado já faz mais de dois anos nunca foi contestado acesso a água por rede geral por poço por canalização por cisterna é disso que nós estamos falando quando começou nosso governo 88% da população brasileira tinha acesso a água de qualidade nesse extremo quer dizer que já pudesse beber tinha que filtrar para lá mas era agora não opa passou para 95% ó gente 95% é quase universalização 95% da população brasileira tem acesso a água de qualidade essa média esconde a desigualdade para a gente olhar a desigualdade nós temos que jogar uma luz para enxergar o que aconteceu com os mais pobres por quê? porque essa média está escondendo então quando a gente vai discutir desigualdade quem é que está ficando para trás? quem é que não está sendo visto? vamos jogar uma luz e enxergar? olha lá enquanto 88% da população tem acesso a água de qualidade somente 63% dos 20% mais pobres tem acesso agora vamos olhar os mais pobres entre os pobres 5% mais pobres do Brasil menos da metade tinha acesso a água de qualidade termina o nosso governo com 76% aumentou 53% presidente em 13 anos acesso a água é uma política difícil por quê? porque é investimento em infraestrutura você não faz um dia para o outro um dia para o outro você faz várias coisas mas de um dia para o outro você não dá acesso a água porque é a água é planta enterrar cano certo? tem que movimentar prefeituras tem que movimentar governo do estado não fomos nós que fizemos sozinhos mas o país fez isso nesse período por quê? porque isso era a nossa prioridade levar água para o povo então olha só a diferença esse Brasil é muito mais desigual o espaço que separa os mais pobres da média da população 40 pontos percentuais caiu pela metade a desigualdade caiu para menos de 20 certo? isso é redução de desigualdade isso mostra que está bom? não, não está bom 76% só dos 5% mais pobres tem acesso a água de qualidade nós temos que fazer muito mais isso mostra o quê? mostra que é possível mostra que foi possível num espaço tão curto de tempo transformar esse Brasil mostra que essas curvas podem se encontrar num período muito curto de tempo isso leva 500 anos para fazer isso e depois em 13 anos você muda tão rápido por que que muda? exatamente porque isso passou a ser nossa prioridade só rapidinho agora vamos mostrar aqui só no Nordeste são 10 milhões de famílias Norte e Nordeste 10 milhões de famílias então a gente fica falando em percentual eu gosto de falar em gente quantas pessoas são? 10 milhões de famílias no Nordeste vamos olhar negros e negras olha só a mesma coisa água de qualidade a mesma coisa que eu tinha falado no item anterior só que em vez de olhar a desigualdade que atinge pobres e não pobres ou a média do Brasil agora nós vamos olhar brancos e negros no Brasil em 2002 esses dois gráficos aqui são brancos e negros em 2002 87 milhões de brasileiros brancos tinham acesso a água de qualidade enquanto somente 63 milhões de negros metade mais da metade da população brasileira é de negros isso aqui é a desigualdade olha o patamar agora vamos dar uma olhada o que aconteceu quando terminou o nosso governo tem muito que ser feito tem muito que ser feito mas isso a redução da desigualdade de fato aumentou para todo mundo certo mas aumentou principalmente aonde a desigualdade era maior certo que era onde entre os pobres quem estava na periferia quem estava lá no nordeste isso aqui tem os dados de cisterna todo mundo acha que quando eu falo esse dado acho que foi só cisterna não foi no caso de negros são 38 milhões de brasileiros gente nas cisternas chegam a 5 milhões quando você pega o dado de saneamento entre os negros a mesma coisa aqui brancos quase 70 milhões contra negros 44 milhões em 2002 olha só praticamente não quer dizer que está suficiente por quê? porque no caso do saneamento básico tem muito a ser feito ainda falta saneamento para o conjunto da população brancos e negros nas periferias das cidades sem acesso a esgoto a escoamento sanitário a fossa séptica e assim por diante mas são no caso dos negros são 38 milhões no caso de escoamento sanitário e de fossa séptica são 48 milhões de brasileiros que do começo do seu governo presidente Lula até o final do governo da presidenta Dilma passaram a ter acesso a escoamento sanitário dá para dizer que isso é só acesso é inclusão pelo consumo não é gente isso é mudança estrutural é criança que deixou de morrer de diarreia de motivo besta como se diz no Nordeste bebia água contaminada não tinha acesso a esgoto certo? são 48 milhões são 38 milhões de negros 48 milhões de brasileiros significa mais ou menos dizer o seguinte nós conseguimos levar escoamento sanitário e fossa séptica para uma Argentina inteira em 13 anos se nós conseguimos fazer isso nós temos como reduzir desigualdade de acesso a água é o que eu falei de acesso a educação de acesso a água de acesso a esgoto mas nós fizemos isso você vê os dados de energia elétrica é um espetáculo porque a energia elétrica de fato universalizou quem não tinha energia no Brasil passou a ter hoje agora você tem só em áreas realmente remotas são 36 milhões de brasileiros dos quais 16 milhões com o luz para todos se a gente for olhar acesso a informação se a gente for olhar acesso a geladeira se a gente for olhar acesso a televisão acesso a direitos porque a gente acha que direito é só acesso a educação não a população também quer acesso a bens eletrodomésticos acesso a comida então nós estamos falando de um conjunto de transformações estruturais importantes fundamentais que nos dizem isso é possível sim alterar a desigualdade no Brasil para continuar garantindo que essas retas duas curvas se encontrem e que portanto os brasileiros mais pobres os negros os que vivem na periferia os que estão na área rural as crianças possam ter acesso a esses direitos elementares reduzidos desigualdades nós precisamos de fato avançar num conjunto de reformas que é isso que nós estamos discutindo falamos de reforma tributária concluindo a miséria voltou ao Brasil certo e isso também não pode nos imobilizar certo quem é miserável hoje conta com mais água conta com mais esgoto agora nós precisamos fazer esse debate de forma que essa população também compreenda o que ela ganhou nesse período certo e hoje o risco que nós temos é um risco de desorganização do conjunto das políticas públicas porque desorganização pegar um único elemento por exemplo que impacta a renda da população acabaram com farmácia popular certo a população antes tinha renda e tinha remédio de graça então destruindo o conjunto o impacto que isso tem na renda da população mais pobre é gigantesco portanto discutir desigualdade de políticas sociais é fundamental não dá para discutir somente riqueza quando a gente fala de desigualdade mas temos que começar a discutir por lá também temos que discutir o conjunto dessas agendas e é importante só para fechar que a gente consiga ganhar um debate na sociedade porque o combate à desigualdade não é só bom para o pobre não é só uma questão de justiça social não é só uma questão de acesso a direito a dignidade é também importante porque a desigualdade é um obstáculo ao desenvolvimento econômico e portanto é importante que o conjunto da sociedade inclusive dos empresários daqueles que tem dinheiro consiga entender que desigual como nós estamos nós não vamos avançar muito obrigado quero agradecer a Tereza que mostra que nós temos também aí todo um campo de discussão que esses 13 anos não foi só estabilidade crescimento democracia soberania foi o período de maior distribuição de renda e inclusão social da história documentada do país e nós podemos aprofundar isso em outras áreas por exemplo na saúde na habitação popular e na educação tem muito mais coisa para a gente trabalhar mas acho que foi muito importante esse recorte da Tereza para mostrar a importância que é um projeto histórico de um governo popular para enfrentar o tema da desigualdade eu queria antes passar para o presidente Lula nós temos um compromisso aí de tempo com os nossos parceiros queria pedir uma breve intervenção de três minutos da presidenta Gleice para fazer a sua a sua saudação a sua intervenção e depois queria passar também ao Fernando Haddad para fazer uma intervenção e aí a gente conclui com o presidente Lula bom dia a todos e a todas agradecer a Luísio cumprimentar e parabenizar essa exposição acho que é muito importante esse debate aliás é um debate que está sendo feito hoje pela direita que quer se apropriar de um discurso social para se contrapor a Bolsonaro então nós vamos ter a direita limpinha cheirosa falando de desigualdade e eu acho que nós temos que fazer esse debate com profundidade porque com certeza a concepção deles de combate à desigualdade não é a nossa e nem o papel do Estado então acho que é muito importante o que a Tereza colocou é fundamental e aí eu quero aproveitar para fazer uma propaganda nós lançamos no sétimo congresso do PT uma revista sobre o legado dos nossos governos a revista esgotou a gente vai fazer uma outra edição foi coordenada pela Tereza e pela Miriam Belchior mas está no site do PT também então esses dados claro que não estão detalhados mas grande parte dos dados sobre as áreas de políticas sociais econômicas tudo sobre o governo está lá eu acho que é muito legal que a gente pudesse pegar dentro desse debate sobre desigualdade a gente ver o que nós de fato fizemos eu pedi para distribuir aí para vocês dois materiais um que é o nosso plano de emprego e renda emergencial quero aqui agradecer ao pessoal do NAPS que está todo mundo aqui nossos economistas também o Aloysio fala da reforma tributária um material que nós estamos trabalhando aí com os setores sindicatos e outro é um discurso que eu acho histórico do presidente Lula que foi na abertura do sétimo congresso do PT para que serve o PT? para que o povo brasileiro precisa do PT? e é exatamente para isso se não for para fazer isso não for para mudar a vida do povo não tem razão de nós existirmos eu acho que o PT nesses 13 anos e eu quero repetir aqui o que a Tereza colocou 13 em 500 13 em 500 a proporção é essa fez muito muito pela inclusão do povo brasileiro por isso que o pessoal às vezes me critica diz assim ah vocês não querem fazer autocrítica não tem problema nenhum fazer autocrítica depois que a elite desse país fizer autocrítica pelos 500 anos de governo de condução do Estado brasileiro a gente faz a nossa também mas com certeza o Estado nos nossos governos cumpriu um papel e só para encerrar eu também acho que o Estado é o realocador de riqueza por isso ele é tão atacado pela direita você tem que ter o Estado mínimo você tem que ter o Estado desestruturado e hoje no Brasil os pobres não veem a classe dominante ou os ricos como aqueles que os exploram mas sim o Estado brasileiro nós perdemos essa narrativa e nós vamos ter que reconquistá-la porque ele é o instrumento que a gente tem para poder fazer as mudanças então parabéns e que a gente tem outros debates como esse excelente presidenta e combativa sempre presenta a Greise e agora eu queria passar ao Fernando Haddad que teve um papel extraordinário nesse debate seus 47 milhões de votos e expressar aqui a minha inteira solidariedade com uma condenação absolutamente inaceitável inconsistente ideologizada descabida e pelo menos hoje o Ministério Público pediu a sua absolvição espero que a justiça o faça o mais rápido possível porque entre tanto Laufero e tanta partidarização da justiça esse foi um dos casos mais grotescos que nós tivemos na história recente tanto Pai então minha solidariedade total acho que falo em nome de todos força e vão para a luta bom eu vou fazer tenho três minutos vou fazer alguns comentários que eu acho que reforça alguns pontos que merecem consideração a primeira é a seguinte a desigualdade no mundo está piorando eu acho que as medições atuais são mais rigorosas do que as que vinham sendo feitas ao longo dos tempos acho que o Piketty contribuiu não conheço esse estudo que o Eduardo mencionou do Chile mas é fundamental a gente apurar que o 1% mais rico está se distanciando de uma forma dos outros 99 que isso compromete inclusive a democracia no mundo a interferência do dinheiro nos processos democráticos hoje é visível então a gente tem que apurar e melhorar essas condições agora eu queria reforçar para que ninguém esqueça o que a Tereza falou a desigualdade piorou no mundo inteiro vem piorando há quatro anos no Brasil desde o golpe de 16 mas nos nossos governos efetivamente houve uma mudança e o povo sabe disso e quando a a Tereza coloca a questão o recorte dos 20% mais pobres e o recorte racial porque a gente sabe que no Brasil escravocrata como já você falou a questão racial está presente infelizmente de maneira incontornável oxalá um dia a gente possa nos olhar como iguais mas nós temos que resgatar uma dívida histórica é óbvio e eu resumiria a mudança estrutural num ponto que aí é incontornável quando você concentra nos pobres e nos pretos tem uma região que teve uma mudança estrutural no país que é o Nordeste então não dá para contornar está lá a mudança efetivamente as expectativas do povo nordestino em relação ao seu futuro mudaram com o governo com os governos do PT é uma mudança estrutural isso está tem recorte de renda tem recorte de raça mas também tem recorte regional nós promovemos uma mudança de estrutura no Nordeste e na rebarba do Nordeste porque Vale de Jequitinhonha não é Nordeste Pará não é Nordeste mas também sofreram as consequências de políticas exitosas que recortaram isso agora efetivamente aconteceu uma coisa que precisa ser notada hoje tem um artigo do Nelson Barbosa na Folha que eu recomendo porque poderia ser lido aqui hoje em que ele diz o seguinte não dá para desconsiderar os efeitos da mudança na distribuição de renda na política você tem efeito quando presidente quando as coisas estão estáveis a tendência do ser humano é naturalizar sabe se nada muda se as estruturas não mudam a política também não tem tendência a mudar o pobre nasce pobre morre pobre o classe média nasce classe média morre classe média o rico nasce rico bom a política tem pouca repercussão quando as placas tectônicas começam a se alterar isso tem impacto político e o que o Nelson Barbosa fala hoje e casa com o que está sendo dito aqui é que essa mudança que nós fizemos e ele fala olha não dá para não considerar que o populismo de direita tem a ver com o fato de que os pobres se tornaram mais pobres e a classe média não teve a mesma evolução e não foi trabalhada no sentido politicamente no sentido de reconhecer que essa mudança estrutural era necessária e deveria dar continuidade porque ela no médio prazo também vai ganhar se o pobre ganhar não tem dúvida que você vai alargar a base da classe média e isso tem que ser trabalhado politicamente então o grande problema de você mudar em estrutura eu vivo o cara fala tem que mudar mais radicalmente nas estruturas mas tem que combinar com os russos tem que fazer tem que preparar politicamente a mudança estrutural para que a gente não tenha os abalos políticos que a gente vem tendo isso significa que a gente tem que dialogar com setores conservadores refratários a essas mudanças estruturais porque a gente precisa consolidar um projeto de desenvolvimento que tenha amplo apoio social e que não sofra ruptura que sofreu o nosso projeto a gente precisa explicar para que isso seja apropriado socialmente se você a questão do portanto a questão política tem que entrar na equação da desigualdade você tem que discutir desigualdade e política simultaneamente e a questão do estado não adianta a gente não é todo o estado acho que o Eduardo trouxe aqui uma reflexão que precisa ser reafirmada do ponto de vista conceitual ele é muito didático na fala dele mas que estado qual é o estado que a gente apoia porque não é um estado em abstrato é como ele falou o estado que tira de pobre e dá para rico se ele for forte pior se ele for grande pior então a gente tem que fazer uma reflexão sobre que estado porque eu acho que os nossos governos deram uma demonstração cabal de que é possível mudar a natureza do estado e do ponto de vista do dispêndio nós fizemos isso efetivamente o pobre se viu representado no orçamento público como nunca ele foi mas eu acho que há outras dimensões do estado que precisam ser reformadas também acho que um dos grandes méritos do nosso programa de governo de 2018 foi colocar o dedo em duas feridas que a gente precisa associar ao debate sobre desigualdade um já foi dito aqui a questão tributária nós mexemos na despesa e falamos vamos mexer na receita como é que o fundo público é constituído nós precisamos enfrentar isso e aí vem todo o debate sobre tributar renda e patrimônio e deixar de tributar consumo ou diminuir o tributo sobre consumo para melhorar isso mas nós colocamos outro dedo na ferida que é a questão bancária nós não temos um sistema de crédito no Brasil que permita mobilidade nós temos serviços bancários de primeiro mundo você hoje tem um serviço bancário no Brasil incomparável mas serviço bancário não é sistema de crédito sistema de crédito é outra coisa e aqui o crédito é uma grande ferramenta de concentração de renda e eu também volto aqui as lições que o Eduardo tem dado inclusive online colocar o dedo na ferida da terra da educação e do crédito porque as nações que se desenvolveram trabalharam esses três elementos num plano de desenvolvimento sem educação de qualidade para os mais pobres sem crédito barato para quem tem ideias queira empreender queira mudar a sua realidade sem uma distribuição de terra educação e crédito mais equitativa você não vai retomar o ciclo virtuoso que nós vivemos com o presidente Lula então eu acho que nós acertamos no programa de governo de 18 e eu acho que a gente não deveria dissociar as nossas propostas de 18 do debate sobre desigualdade agradecer ao Fernando Haddad e passar agora para a gente fechar com o presidente Lula só queria reforçar a importância do plano emergencial de emprego e renda que é uma pauta imprescindível e urgente criativa a forma de financiamento com metas concretas nós podemos reverter imediatamente essa tragédia do desemprego que está hoje presente no Brasil e o projeto da reforma tributária que foi construído com muito cuidado com muita profundidade e é muito consistente e nós podemos não são só o projeto da Câmara e do Senado que trata só dos impostos indiretos nossa proposta é muito mais abrangente e trata também disso mas principalmente inclui o tema da justiça tributária é mais fácil colocar os pobres no orçamento do que fazer os ricos pagarem impostos muito mais fácil precisa a maioria no Congresso precisa muita pressão da sociedade agora com essas mobilizações no Chile eles começaram a tributar os ricos para ver depois de 30 anos de neoliberalismo e se não tiver luta social aqui nós não vamos conseguir botar isso na pauta e para concluir agradecer ao presidente Lula por essa disposição e parabenizar de novo presidente pela sua visão estratégica de pautar o tema da desigualdade como o principal inimigo do Brasil o maior inimigo do Brasil é a desigualdade e esse é o tema central que nós precisamos debater e termino como comecei a direita sempre usou a corrupção para não discutir a desigualdade a injustiça a exclusão social a pobreza e a fome nós temos que botar a desigualdade no centro do debate nacional com vocês presidente Lula eu quero eu quero agradecer a coordenação do companheiro Luiz Mercadante a participação do Gessé da Laís e do companheiro Graviano a extraordinária participação da Tereza e do Eduardo Moreira aqui como conferencistas eu queria só fazer algumas confissões para vocês primeiro que nesses encontros não está previsto eu falar e não é para me falar eu estou numa fase de aprender novamente aquilo que a gente não aprendeu antes e eu não tenho muito tempo pela frente para aprender então tudo para mim é tudo muito rápido porque o meu longo prazo Eduardo não é mais o teu meu longo prazo é muito pequeno e eu tenho uma ansiedade de fazer coisas que acho que nós deveríamos ter feito possivelmente não sabíamos que tínhamos que fazer ou não sabíamos como fazer mas o que nós provamos é que no nosso governo nós conseguimos mostrar que um outro Brasil era possível certamente nós não fizemos tudo o que tinha que fazer mas o que nós fizemos nem nós sabemos o que fizemos eu sempre digo em todos os debates que eu vou que se os companheiros do movimento sindical se os companheiros dos partidos de esquerda se os companheiros do PT se os movimentos sociais como um todo soubessem a grandiosidade da obra que foi feita sabe nesses 13 anos de PT certamente nós estaríamos mais preparados para enfrentar o debate eu até brinco porque mesmo companheiros economistas progressistas de esquerda costumam dizer que o nosso governo foi um sucesso por causa do boom de commodities o outro chegou a dizer que o governo foi bom porque estabeleceu uma economia apenas uma economia de consumo e eu eu fico pensando esses caras estudados tanto eles devem ter razão mas eu na minha ignorância também quero ter um pouco de razão primeiro o Brasil cresceu muito durante 50 anos de 1930 a 1980 o Brasil chegou a crescer em média 7% ao ano e não houve distribuição de riqueza nesse país nem disposto de renda no frigir de cada período de governança o que sobrava era mais pobres sabe no extrato social da nossa economia e mais gente rica na acumulação de riqueza mesmo quando o Brasil cresceu a 10% ao ano sabe no milagre brasileiro então eu acho que o milagre que nós fizemos não foi a comódito foi a política correta de fazer distribuição de um pouco daquilo que se arrecadava eu dizia sempre era colocar o pobre no orçamento vocês estão lembrados que no primeiro mês de governo eu coloquei todos os ministros no avião presidencial e fomos visitar os lugares mais pobres do Brasil era importante que muita gente do meu governo soubesse o que é a pobreza visse a pobreza eu sei o choque que as pessoas tiveram naquela palafita em Brasília teimosa onde em 3 metros quadrados a pessoa defecava a pessoa urinava a pessoa fazia sexo a pessoa cozinhava a pessoa tomava banho sabe e dali a pessoa ainda pegava o Guayamum para comer sabe eu sei eu sei o quanto chocou muita gente nós fomos na Vila Conceição no Piauí para ver o que era a pobreza ver a quantidade de meninas de 17 anos grávida procurando um velho para casar porque era a sustentação que ela tinha de casar com aposentados nós fomos em Tinga eu tinha um sonho de fazer uma balsa uma ponte em Tinga porque eu ia muito em Tinga era uma cidade acho que lá no Vale do Jaqueteonha e que tinha o Rio Jaqueteonha e que tinha um cara que guiava a balsa com uma tora de bambu e ele tinha um calombo aqui de encostar o bambu para poder enfiar o bambu na terra e encostava aqui para poder empurrar a balsa e nasceu um caroço nele quase que um buraco aí eu falei falava para ele quando eu ganhar a presidência eu vou vir fazer uma ponte aqui e eu ganhei e fui lá fui lá e pegamos a Uzi Minas pegamos a Vale do Rio Doce pegamos o seguinte então vocês vão fazer essa ponte de graça aqui no Rio Jaqueteonha fizeram e eu fui inaugurar a ponte aí eu queria que as pessoas conhecessem eu fico fico às vezes preocupado Tereza, Eduarda, Luiz Mercadante e companheiros é que nós não tivemos competência ou capacidade sabe, sabe, de tentar fazer com que as pessoas conhecessem o que nós fizemos porque não foi uma política é um conjunto de tantas pequenas políticas que fizeram com que o resultado aparecem quando você pega começar a amortar os gráficos essa história de que eu dizia sempre nós precisamos governar com coração de mãe somente a mãe é justa se ela tiver cinco filhos ela vai dar um bife a mais para aquele que está mais fragilizado para aquele que está mais doente para aquele que é mais magrinho e foi o que nós fizemos tentar fazer com que aqueles que sabe, não tinha nenhum degrau de conquista na vida pudesse subir um degrau eu lembro sempre e eu falo isso para os companheiros do Sem Terra que em 13 anos nós disponibilizamos para efeito de reforma agrária 51% de tudo que foi disponibilizado em 500 anos em apenas 13 anos quem é que sabe disso? só eu que falo nisso me esguele de falar às vezes os meus companheiros do Sem Terra nem aceitam isso porque eles não contam as terras que não foi para eles não contam da Contag não contam da CUT não contam da FETAP não contam da Pronaf mas de qualquer forma eu continuo gostando deles do mesmo jeito achando que fizeram muita coisa no país e eu acho que eles agora deram um salto de qualidade sabe que é mostrar a capacidade organizativa e produtiva e agora estão aprendendo a andar no mercado atrás de colocar os seus produtos que é outro aprendizado tão importante quando aprender invadir e produzir bem eu queria fazer esse debate Luizio porque eu ando muito inquieto eu ando muito inquieto porque um tempo atrás eu dizia nós só vamos acabar com a fome o dia que a gente transformar a fome num problema político porque até então ela era apenas um dado estatístico sabe era um dado sabe que os cientistas políticos lidavam os políticos na campanha falavam mas o Josué de Castro escreveu muito em 1946 tem o livro Geografia da Fome que fala da miséria nesse país mas o cara fala teve fome mas a gente não faz nada para acabar com ela teve fome e eu tinha certeza que a gente só acabaria com a fome quando a gente transformasse a fome num problema político e o problema político ele acontece quando aquele assunto começa a andar ele vira assunto para discutir na mesa do bar ele fica assunto para discutir na igreja ele vira assunto para discutir na universidade ele vira assunto para discutir em rodas de pessoas e eu então estava inquieto como é que a gente vai sabe enfrentar a questão da desigualdade porque todos os dados que a gente tem nos últimos 10 anos é de que houve com exceção do Brasil sabe não houve nenhum país do mundo momento algum da crise econômica que os pobres tiveram algum ganho e no Brasil o resultado é que os mais pobres ganharam um pouquinho a mais os mais ricos perderam se bem que o pouco dos mais ricos é sempre mais do que o muito dos mais pobres é insuficiente eu então comecei a conversar com a Dilma que a gente precisaria parar de falar em política de distribuição de renda e falar em política de distribuição de riqueza e para você falar em política de distribuição de riqueza o PT vai ter que ser mais radical a culto vai ter que ser mais radical os sindicatos nós vamos ter que aumentar o tom do volume do rádio para ver se as pessoas escutam a gente porque eles têm os meios de comunicação eles se você pegar todos esses últimos meses que houve debate sobre previdência que houve debate sobre não há um você nunca foi convidado pela televisão foi um debate fui uma vez e um dia antes eles me ligaram cancelando ninguém vai se a pessoa for dizer parte da coisa que você diz parte das coisas que essa moça mostrou aqui ninguém é convidado não há espaço nos meios de comunicação embora a televisão seja a concessão do Estado para que você diga os dados reais sabe aliás não é mais nem o economista que é convidado agora são analistas analistas de mercado que vão lá pessoas que bem nenhum demérito mas ou seja você não tem mais um debate é um lado só que fala e esse negócio da desigualdade tá eu estou vendo que as coisas estão ficando pior porque se fala tanto em tecnologia se fala tanto em indústria 4.0 indústria ponto 5.0 indústria ponto não sei das quantas e já se fala que não precisa mais de trabalhador para produzir carro não precisa mais de trabalhador para dirigir carro não precisa mais de trabalhador para dirigir ônibus não precisa mais de trabalhador para dirigir o trem ou seja nós estamos criando uma sociedade de algoritmos sabe e de seres humanos desumanizados sabe que daqui a pouco nós vamos nos perguntar para que eu sirvo eu não sirvo para nada mais sabe porque bem obviamente o cara fala Paulo é contra o avanço tecnológico pelo amor de Deus mas é preciso que o avanço tecnológico tenha uma finalidade de caráter coletivo porque o resultado de quase tudo que foi avanço de quase tudo com exceção da medicina da ciência da genética mesmo assim nós vamos perceber eu vou te contar um dado nos anos 80 eu era meio atrasadão meio chucro eu era contra a robotização na indústria automobilística e o pessoal me chamava de atrasado esse Lula é atrasado porra ele é contra o robô o robô vai ser os empresários falavam o robô vai ser uma coisa moderna vai tirar o trabalhador de fazer o serviço pesado ele vai poder trabalhar de terno e gravata ele vai poder comer no restaurante dos mensalistas sabe não vai ter mais trabalho insalubre para o trabalhador era esse o argumento que utilizavam contra mim vai melhorar vai aumentar a produtividade aumentou a Fox Ag tinha 44 mil trabalhadores em 80 produzia 1.200 carros por dia hoje ela tem 8 mil trabalhadores ou 9 produz 3 vezes mais carros por dia e em volta delas os 44 mil trabalhadores tem um monte morando em favela lá ou seja eles não cresceram eles não enricaram eles não melhoraram eles não acompanharam o desenvolvimento da empresa a pessoa pode dizer porra esse Lula é contra eu sou favorável a tudo agora eu sou favorável ao ser humano continuar sendo humano continuar tendo sentimento continuar sendo solidário continuar estendendo a mão porque do jeito que nós estamos caminhando o que eu estou percebendo é o seguinte quem é que vai se importar com a parte pobre da humanidade quem é que se importa com 800 milhões de pessoas que vão dormir todo santo dia sem ter o que comer como é que um cara que é socialista que é progressista que é comunista vai deitar todo dia deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo sabendo que ali na rua dele tem uma criança que não toma um copo de leite mesmo sabendo que o mundo produz alimento suficiente para todo mundo e que falta o que você que produz alimento você tem sistema distributivo você tem logística para distribuir uma manga produzida em petrolina em Pernambuco pode chegar em Osaka no Japão em pouco tempo e chega na quitanda lá para vender e por que as pessoas vão ter o que comer é porque falta o que distribuição da riqueza produzida no planeta Terra eu lembro que uma vez eu fui na Alemanha fazer um debate já faz anos acho que a Terra está superada e um cientista falou assim para mim se a gente quiser garantir o planeta Terra todos os habitantes o padrão de vida de um cidadão alemão o planeta Terra utilizando a mesma matéria-prima que nós utilizamos hoje o planeta Terra vai ter que crescer três vezes como ele não vai crescer nós precisamos então pensar como utilizar melhor sabe as riquezas e a matéria-prima e precisamos saber como distribuir melhor então o dado da desigualdade nós precisamos e aí vale muito para os políticos como a gente transformar isso num tema político num tema em que a gente fale toda hora que a gente fale todo dia que seja um tema como é o futebol que seja um tema como é alguma coisa quando casa um sobrinho da princesa não sei das quantas que passa na televisão toda hora e não passa o brasileiro passando fome então como é que a gente vai transformar a desigualdade num assunto que mexa com todos nós que mexa com os economistas com os sindicalistas com o deputado com o vereador com o político com o prefeito como é que a gente vai fazer com que todo mundo se interesse em combater a desigualdade e combater a desigualdade efetivamente nós temos que mudar o discurso porque nós temos que distribuir a riqueza produzida uma indústria quando ela está com 30% de ociosidade quando a economia começa a ser ativada num primeiro momento ela vai preencher aqueles 30% que ela está ociosa depois ela vai convocar hora extra somente quando ela descobre que a economia está sólida para valer ela vai fazer alguma coisa nova nós fizemos transferência de renda tinha uma ociosidade sabe no poder de fazer política de transferência de renda nós fizemos mas quando a gente pensa em sair da transferência de renda e ir para a riqueza acabou é guerra e a guerra contra nós é pela primeira vez nesse país eu vi o debate da luta de classe vindo de cima para baixo não era o pobre que estava radicalizado era o rico que estava radicalizado contra o pobre porque se inventou de dar décimo terceiro para a empregada doméstica se inventou de assinar a carteira profissional dela se ensinou de dar férias para ela se ensinou de dar quando o mundo inteiro teve 100 milhões de desempregados na crise de 2008 esse país criou 20 milhões de empregos formais ou seja na verdade nós remamos contra a maré e eu acho que nós ficamos demais como você é demais não tem que você sabe eu já fui eu já fui unanimidade nacional quando eu era dirigente sindical Lula o trabalhador que queria 5% do aumento de salário que queria 10% mas não mexia nada mais disso eu saia em páginas de vários novos sindicalismos tudo quando eu inventei de criar o PT pronto o Lula só esteve arrumando inimigos e quando fomos para o governo e provamos que era possível fazer diferente deles aí é que piorou a coisa aí o pessoal fala nossa o Lula saiu da cadeia brava ele poderia ser mas calmo a gente pensou que ele ia promover a paz porra é você achar que o general Giap era o responsável pela paz se eram os americanos que estavam invadindo ele os caras invadiram a minha vida invadiram a minha casa invadiram o Palá do Planalto tiraram a Dilma sabe e jogaram a culpa em cima de nós e é o que tem que ser o bondoso agora então eu acho que nós temos que aproveitar porque me parece que o Papa também está colocando a questão da desigualdade como tema prioritário e fazer esse debate e fazer esse debate significa a gente começar a desmascarar algumas coisas sabe eu não me conformo mais a Luiz você até pega você pega seis caras no mundo eles tem mais dinheiro que metade da humanidade e esse cara está com o dinheiro na conta dele ele não tem nem herdeiro para comer aquele dinheiro o que ele vai fazer com o dinheiro eu estou vendo agora eles inventando ônibus para a Lua não sei para o espaço porque eles estão pensando ó, esses pobres vão levantar a cabeça vão radicalizar e nós temos que procurar um outro mundo para morar eles não querem melhorar o que estão aqui então eu eu quero agradecer a vocês porque eu acho que nós temos que continuar a fazer esse debate e eu acho que os companheiros que vieram aqui nos deram conteúdo é como a gente quando vai no médico a gente saiu sabe, com a receita o médico deu o diagnóstico deu a receita compra o remédio muita gente no Brasil morre com a receita em cima do criado porque não pode comprar o remédio muita gente morre porque os médicos erram no diagnóstico sabe então o que nós temos que fazer nós temos que com base nesse diagnóstico nós temos que tentar fazer a fórmula como chama esse remédio que faz da farmácia nós temos que fazer uma manipulação econômica aqui para a gente tentar construir um jeito companheiro Wagner vice-presidente da Cúdia companheiro Wagner presidente do sindicato São Bernardo do Campo companheira Ivone presidente do sindicato dos bancários sabe que o Peranjo Vane presidente do sindicato dos bancários o Paulão presidente da confederação dos metalúrgicos nós precisamos nós precisamos em mídia enquanto sociedade ser um pouco mais duro contra a desigualdade sabe não é possível a gente passar numa rua ver um cara fodido dormindo lá com colchão agora mesmo eu passei ali na Via Cheita tinha um arrumando a caminha dele lá e a gente achar que é normal a gente passa vai embora é normal tá ali fica ali passa no centro de São Paulo o cara tá dormindo sabe nós precisamos nós precisamos começar a ter o direito de ficarmos indignados e de e de gritar e de falar mais alto gente sabe porque o dado concreto é que nós perdemos na política nós somos tão bonzinhos que chega no resultado eleitoral eles tem mais deputados que nós sabe vê quanta representação tem empresária lá e veja contra nós o Alinda testemunha eu mandei uma reforma tributária ele era presidente da câmara uma reforma tributária que tinha sido aprovada por 27 federações de empresários pela CNI por toda a liderança do Congresso Nacional por todas as centrais sindicais eu falei porra vai ser unanimidade quando ela dá entrada no Congresso Nacional aí dentro de entrada na cama o relator foi o 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 quando era pequeno, colocar uma galinha para tomar conta da raposa, quando chegar de manhã a galinha vai estar lá com os ovinhos prontos, sabe, cantarolando, não vai estar, a raposa comeu. E essa gente não tem preocupação, por isso que eu acho que essa coisa da desigualdade, eu quero agradecer porque eu aprendi, terei das informações que você passa do que nós fizemos, é preciso que cada companheiro nosso tenha decora e salteado na cabeça, mas tudo, senão a gente não faz política. Nós vivemos na base das mentiras, só pega os analistas que falam da economia do Brasil, dos meios de comunicação no Brasil, nós provamos, Eduardo, nós provamos que o aposentado se aposentava em cinco minutos e meia hora, aposentado não tinha que levar documento na Previdência, era a Previdência que fazia uma carta. Senhor Eduardo Moreira, você completou o seu tempo de contribuição, seu salário é tanto, você pode comparecer na agência para receber. Era assim no nosso governo. A mulher gestante, ela era capaz de receber o salário dela enquanto a criança nascia. Nós fizemos isso, não está longe não, nós fizemos isso depois de 2008, 2009, 2010, 2008, 2012, e fomos fazendo. Você sabe que o Fernando Henrique Cardoso, com medo de uma greve dos peritos da Previdência Social, acabou com os peritos da Previdência e contratou particular. O cidadão ia para a Previdência, porque ele fica os primeiros 15 dias por conta do empresário e depois por conta da Previdência. O cara ia, ficava os primeiros 15 dias, não tinha consulta, ele ficava nove meses, dez meses, onze meses, recebendo dinheiro da Previdência, porque não tinha perito. Nós entramos no governo, recontratamos perito, montamos um esquema, sabe, que o cidadão poderia marcar um perito do Iapoque ao Chuí em três dias, quatro dias, demorava nove meses, dez meses. Isso foi possível fazer, porque tinha disposição para fazer. Por que a gente não pode fazer o IA? Então, companheiros, é o seguinte, companheiros, nós vamos ter... Eu tinha vontade, a minha vontade de ter sido presidente em 2018 era porque eu achava que eu tinha que ser mais radical. Eu trato todo mundo bem, quem está na minha mesa, todo mundo vai comer, vai ter sobremesa, mas ou a gente resolve o problema dos mais pobres ou a gente não vai resolver o problema do Brasil. porque toda vez que a gente tenta resolver, tem um golpe nesse país. É só pegar a história desse país. E na América Latina. Então, eu quero de coração, Aloysio, agradecer. Acho que a Fundação deve continuar fazendo isso. Sabe? Agora, eu, na verdade, prefiro que seja ao vivo aqui as pessoas aqui debatendo. E nos próximos, quem sabe, a gente abra um tempo de debate, porque aqui tem gente muito especialista, gente que que já faz coisa. A Valkyrie escreveu livros importantes sobre a política do fome zero já há muito tempo. Uma vez, o Aloysio Mercadante, eu vinha no avião, eu vou terminar falando isso, eu vinha no avião com o Aloysio Mercadante de Brasília para São Paulo e o Aloysio Mercadante estava num dia falante. Viu, Gleice? Ele tem dia. Um dia excepcional. E esse Aloysio Mercadante começou a falar de um país e de um governo, de um país. eu comecei a ficar encantado, eu fiquei pensando, porra, que país é esse? Que governo é esse que fez tudo? Eu falei, cacete, eu preciso perguntar para a Luísio, aonde é esse país? Era do Brasil e do nosso governo. Eu não sabia metade dos números que ele sabia. Um dia desse, eu fiz uma reunião com três companheiros, não vou dizer nome aqui, três companheiros foram conversar comigo e eu comecei a mostrar o que a gente tinha feito. Aloysio, eles não sabiam 20% do que o PT tinha feito. 20%! Então, assim é difícil a gente se defender dos ataques. Se essa mota fizer uma exposição detalhada do que foi feito no governo, os petistas mais ortodoxos vão ficar embasbacados, não vão acreditar que nós fizemos tanta coisa. Então, para terminar a questão do consumo é o seguinte, se alguém conseguir me mostrar um país que cresceu sem ter consumo, me ajude, por favor. Porque o capitalismo, ele só vai sobreviver e a induta só vai crescer se tiver consumo. Eu não conheço nenhum empresário que faz uma fábrica para produzir, para fazer estoque. Você tem duas formas de você crescer. ou você vende para o mercado interno ou você vende para fora. Para fora é mais difícil porque você tem competitividade tecnológica, você tem competitividade de custo de mão de obra, você tem que ter expertise para vender, você tem que ter influência política, é mais difícil. Aqui dentro não, aqui dentro tem a gente que decide. Dê dinheiro para o pobre colocar no bolso. Dê crédito que você vai ver que o cara gosta de coisa, ele vai comprar roupa boa, vai comprar sapato bom, vai comprar caderno bom. todo mundo acha que pobre gosta de ir com material na escola de papel reciclável. Não, ele gosta de papel de broxura, aquelas capas bonitas que ele não tem dinheiro para comprar, porra. Então, eu dizia no começo do PT, as pessoas pensam que pobre gosta de comer em coxo, que a gente gosta de ir em feira na hora da xepa a meio dia para pegar tudo apertado, ovo apertado, pepino apertado, tomate apertado, os tomates não tem nem semente mais, de tanto que foi apertado. Não, o povo pobre gosta de comer coisa boa, da hora, fresquinho, e nós podemos dar se a gente enfrentar essa questão da desigualdade. Eu quero te dar os parabéns pelo livro, Eduardo, quem não leu ainda, leu um livrinho que ele publicou chamado Desigualdade. É curto, não é grosso, é curto, fininho, e é muito inteligente. Eu acho que essas exposições que a Tereza faz do PT precisa, sabe, sabe, então, mas tem que ser, não, olha, nós produzimos daquilo, nós produzimos para pouca gente, é preciso massificar, massificar, porque é nós contra o mundo nesse negócio de provar o que a gente fez. Então, a Luísa, obrigado, obrigado à Fundação, a Perseu Abramo, obrigado à Tereza, obrigado à Iglesias, obrigado à Luísa, obrigado ao Eduardo, obrigado à Dade, obrigado aos companheiros que vieram aqui, companheiro Sr. Saburim, muito obrigado mais uma vez pela tua presença, para quem mais que vou agradecer? A todos vocês, hein? Sabe, não, agradecer às pessoas que estão assistindo, sabe, pela internet, de coração, obrigado, eu espero que vocês comecem a se interessar, sabe, tem muita gente precisando que a gente estenda a mão, quando você vê alguém precisando de alguma coisa, pergunte pelo menos o que a pessoa tem, às vezes tem gente na rua que você pode salvar se você parar e perguntar, a fome é uma desgraça, porque a fome, quem está conversando com a gente não sente que a gente está com fome, porque o ronco é só lá dentro, a lombriga maior está triturando a menor, e quem está conversando não sente o barulho, somente o cara que está com fome que sabe que está com fome. Então, companheiros, obrigado de coração, e vamos continuar lutando porque o Brasil precisa de gente como vocês. Olha, nós estamos então encerrando a nossa transmissão e eu queria dizer que o Brasil que o presidente Lula construiu, a cada dia que passa está mais no coração do povo brasileiro. Volta, Lula! Aplausos